Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Fiquei um tempo aí sem trazer vídeo pra vocês, foi muito corrido pra mim, mas agora consegui fazer esse vídeo aí. Pessoal, o vídeo é longo, tá? Vai ser quase três horas de vídeo. Eu vou sair daqui de Linhares, Norte, aqui do Espírito Santo, aqui pela BR-101, pra quem não conhece, tá, pessoal? Eu vou até lá no contorno de Vitória, lá depois do Seasa, lá, vou fazer esse vídeo todinho, sem corte. A gente vai conversar, vai ter muito papo pra gente botar em dia aí, tá bom? Tem a parte aí também que eu lembrar de vocês aí, que pede o salve, pede o alô, pede pra deixar um abraço pra um parente, tá bom? Então, um vídeo de três horas, dá pra gente botar o papo em dia, tá bom? E os amigos aí que tá caindo novo aqui no canal, sempre veja esses comentários aí, se quiser deixar o joinha pra dar aquela força e se inscrever pra aumentar mais o grupo aí, fica sem a vontade, tá bom? Pessoal, vambora lá pro vídeo lá! Pessoal, vamos lá? Então! Vamos ver se a gente consegue ir aqui até na serra, até ali no contorno, que deixa aquela via ali que agora é... Antigamente era reto do aeroporto, né? Agora é rodovia das paneleiras. Então, nós estamos aqui em Linhares, ó, passando aqui no perímetro urbano de Linhares, pra quem não conhece, tá, pessoal? Os amigos aqui da cidade aqui, que conhece, faz trecho frequentemente, nem vai querer ver o vídeo. Mas, quem não conhece, ó lá, ó, quilômetro 149, eu tô indo aqui sentido Vitória, tá, sentido sul, vira a plaquinha ali. No contra ali é quem vai sentido Bahia, né? No caso ali é Soritama, Jaguaré, São Mateus, Pedro Canário e Bahia, pegar o sul da Bahia ali. Então, vamos aqui. Ver se eu consigo fazer esse vídeo longo aqui, o pessoal gosta do vídeo longo, tô vendo aí que vocês estão falando aqui, quer vídeo longo, né? Eu fiquei uma semana aí sem postar vídeo longos aí, fiquei na minha cidade aqui e eu trouxe os vídeos aí de caminhões também, eu gosto de estar trazendo aqui pra vocês, né? De caminhões novos. Pequeninhares, eu vou estar trazendo sempre vídeo de caminhões novos. O que que acontece? Vamos aí conversando, você aí que pede, ô Elias, manda aí um salve, manda um abraço, manda um alô, lembra de mim, manda um abraço pra parente meu, tal cidade, tá bom? Então, vai ter muito tempo pra gente conversar aqui hoje, tá? Bastante tempo. É uma viagem longa, né? Devido a que, quem não conhece aqui o trecho, pega muito via, a maioria é pista simples, né? Vai ter uns trechos duplicados, mas é bem pouco, né? Que é ali, próximo trecho duplicado aqui, ali, Jão Neiva, né? Depois de Jão Neiva, aí chega em Birassu. Depois de Birassu também, quem conhece aqui, ali na região do Zen, né? Que tem aquele, aquela estátua do Zen, Zen budista ali, também é duplicado, né? Mas é trecho, é bem pouco, bem pouco mesmo. Aí, devido a ser uma via simples aí, o que que acontece? Trânsito é bem, bem lento, principalmente se pegar aqui, muito trecho aqui das carretas de eucalipto, né? As madeiras e tem as carretas de celulose também, que vem lá do sul da Bahia, aqui pra aracluz, antiga aracluz celulose, agora é fibra, né? Então, então, aqui é bem tranquilo, devagar, não tem como desesperar, querer correr demais, não tem como, tá? É, muitos acidentes acontecem aqui, eu vim até trazendo aí, quando dá acidente aqui, pessoal, você que me acompanha aqui, não conhece aqui o Espírito Santo, de outros estados aí, muitos acidentes, quando acontecem aqui, a pista para mesmo, para tudo, não tem outra opção pra você ir, né? Depende do trecho aí, você consegue ainda tá, é, tendo recurso do desvio, mas a maioria, quando trava, eu vim até trazendo aí uns vídeos aí, é, é, tanto é que eu faço um vídeo bem curtinho, quando eu pego o acidente na estrada, coloco no nosso grupo aí, coloco no, nos meus estados, aviso os amigos que eu sei que vão pegar, é, o trecho descendo para, por Rio, para São Paulo, Santa Catarina, pra poder eles, ou, é, buscar outro, outro, outro trecho, né? Outro meio de desviar, ou fazer sua parada antes, né, de, de chegar no destino, porque a gente tem nossas paradas de descanso, o que acontece? Se eu sei que o trânsito, não tá aqui 100km, 100km, tá tudo travado lá, eu faço minha parada de descanso aqui, procuro um lugar aqui, tranquilo, um posto de segurança, eu faço a minha, minha parada de descanso, pra não ficar no meio da pista lá, que não tem como você descansar, né? Não é só descansar, de repente o trânsito libera, aí você fica parado ali, atrapalhando os outros, né? O último acidente que eu trouxe mesmo aí, ficou várias horas parado, e eu tinha acabado de, de passar pelo acidente, tinha acabado de acontecer o acidente, né? Pessoal, aqui, ó, é a ponte do Rio Doce, pra quem não conhece, tá bom? Km 151 aqui, ó, BR 101 Norte, aqui no Espírito Santo, que é a cidade de Linhares. Ali à esquerda tinha a, isso aqui é a Joaquim Comom, tá? A ponte Getúlio Vargas, mais antiga, aqui, eu tenho um vídeo só da história dela, bacana mesmo, eu estudei pra caramba, pra poder trazer esse vídeo aí, pra, pra rapaziada que não conhece, é um dos vídeos que eu gostei muito, porque, a gente vai, desculpa, quando você passa a aprofundar, né? No caso ali da ponte Getúlio Vargas, você começa a descobrir, né? É, história que às vezes a gente não sabia, né? Pra poder fazer o, o vídeo, né? No caso, eu passei a pé, pra quem não sabe onde eu moro, essa é a minha cidade, Linhares, Norte, aqui no Espírito Santo, eu tava de folga no dia, vim cá, fiz o vídeo, estudei antes, pra falar, né? Então, a gente tem que, eu gosto de ter um conhecimento antes de passar, se eu não tiver conhecimento, eu não vou passar, vou pedir ajuda a quem conhece, né? E trouxe aí pra vocês aí, a história, quem é daqui de Linhares e região, sabe a história da ponte. E quem é antigo, que já passava nela, uns anos atrás, muito tempo aí, né? Sabia da história dela, desabamento, o que aconteceu, tá? Eu tenho esse vídeo aí, tá bom? Falando nisso, eu vou deixar no Scard aqui, que o Scard é aquele link que aparece aí em cima, aí, quando vocês estão vendo o vídeo, de vez em quando parece, é sugestão de vídeo, né? E também eu deixo na descrição, pra quem é isso que quer. Gosta de história, né? Eu gosto muito de história. Tipo, cidade onde eu passo e eu gosto de fazer vídeos, né? Eu gosto de saber a história, como surgiu, economia, população, e por aí vai. E nisso a gente, a gente fica enriquecido muito com informação, porque a partir do momento que você traz, né, pro canal isso aí, as pessoas daquela cidade, vê e acaba passando informações. Cara, eu acho bacana essa parte de cidades, né? Tem mesmo fora aqui do meu estado, que eu... Tem daqui do estado, também tem fora que eu faço também, que as pessoas da cidade veem e já passam mais informação. Aqui é a PRF, aqui, ó, saída de Linhares, sentido capital aqui, sentido Vitória, né? Eu gosto muito de trazer os vídeos assim em cima de comentários, tá, pessoal? O que que acontece? É... O contorno, né? Primeiramente, o contorno de Vitória, antes de nós... Vamos tentar chegar lá, né? Ó, quilômetro 153. O contorno de Vitória não passa em Vitória, tá? Pra quem não sabe. O contorno de Vitória liga o município de Serra, ali em Carapina, né? Até Cariacica, tá? Região do Ceasa ali, sai ali por cima ali. Então, contorno de Vitória, não passa em Vitória, porque abrange os municípios ali da região da Grande Vitória, tá bom? Então, trazendo aí pra quem não sabe, você não passa, né, dentro de Vitória, ok? Você não passa dentro de Vitória, e sim, município de Serra, Cariacica, Viana, beleza? Então, aí, é porque eu vejo os comentários aí, então, eu gosto de estar trazendo. Eu só consigo fazer vídeo na região da Grande Vitória se tiver de carro leve, carro, caminhão, né? Lá é... Tem também restrições, né? Tem restrições ali, então, complica. Pra você acessar ali... Pra quem conhece ali Vila Velha, ali na região de Santo Quarto, você passa, né? Você vai direto no contorno lá no Ceasa, você volta, né? Na 262 ali, sai em alto laje ali, beleza. Agora, pra você passar por dentro ali, de Vitória, ali, tem restrições. No caso, se eu for direto ali, deixar que vai pro contorno, pegar a rodovia das paneleiras ali, né? É... Passar na ponte da passagem ali, em Maruípe, ali, tem proibições, né? Inclusive, ali, tem até as placas ali informando. Beleza? Então, sempre tô trazendo algumas informações em cima aí do que eu vejo nos comentários, tá bom? Então, é... Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo daqui de Linhares até Jão Neiva, nesse mesmo trajeto aqui. No caso, eu comecei na região do bairro Aviso ali, naquela linha que vem do Pontal do Ipiranga. Pontal do Ipiranga é uma praia muito movimentada aqui de Linhares, né? E hoje, eu já vim ali na BR-101 ali e iniciei-se o vídeo. Vocês acompanharam aí. Tá? Então, deixa eu passar mais informação. Hoje é de 17 do 10, até sexta-feira, eu creio que eu consigo colocar no canal, editar e colocar no canal esse vídeo. Vídeo longo eu não consigo no mesmo dia, ou até mesmo no outro dia eu não consigo. Vídeo longo demora, assim, um tempinho a mais, tá bom? Então, hoje é 17 do 10, quer saber o horário? 13 horas 28 minutos. Estamos entendidos? Vamos conversar, quiser me acompanhar aí, né? Pessoal que gosta aí, vamos lá. A próxima cidade que a gente vai passar aqui é a cidade... Passa em Aracruz, só que não passa, pessoal, dentro do centrão de Aracruz. A gente passa nas localidades de Aracruz. Aracruz é mais retirado da BR-101, mas passa nos domínios do município de Aracruz. Inclusive, o próximo pedágio aqui é Jacupemba, já pertence a Aracruz. Ali no pedágio lá que você sai da... é o limite, né? De município de Linhares com Aracruz. Beleza? Então, bora lá, vamos conversando aí. Sugestão. Deixar suas opiniões também. Fique-se à vontade. Então, no impasso aqui da BR-101, questão de duplicação. O trecho que está sendo duplicado aqui, eu sempre estou trazendo aqui, todo mês, para vocês atualizar aí, é o trecho do quilômetro... Eu só lembro aqui, né? 335, que é ali no trevo de Guarapari. Aqui, ó, 157, quilômetro 57. Então, o trecho duplicado está entre o quilômetro 335 ao 358, ali que é o trevo que dá acesso a Alfredo Chaves, mas ali pertence os nomes do município de Anchieta, tá? Então, a duplicação é de Guarapari a Anchieta. Vocês vão ver aí em documentários, em matérias aí. Beleza? Aqui, eu estou chegando aqui perto do distrito... é bairro, né? Bairro de Bebedouro. O Bebedouro pertence a Linhares, tá bom? Então, inclusive, eu tenho que atender o amigo Genivaldo aí, que ele pediu para fazer um vídeo aqui em Bebedouro, o Genivaldo... Eu não me lembro, Genivaldo, você me falou de onde você está hoje morando, né? Em 92, ele mandou uma mensagem que ele morou aqui e queria ver como é que estava aí o bairro aí. E eu fiquei de passar de carro leve ali para poder fazer os vídeos para ele, um vídeo para ele aí, né? E para os demais amigos, tem mais amigos aí, tem o Wilson Santos também, né? Que hoje mora em Teixeira, mas tem parente aqui, morava aqui, né? Então, pessoal, eu não estou lendo nada, é que eu estou... a gente vai falando, vai interagindo, você vai guardando na mente. Eu vou começar a ler aguarinha, que aí é os amigos que pediu aí para mandar o salve, o alô, o abraço, para daqui a pouco começar a ler. Ainda não comecei a ler, eu estou aqui já lembrando, está na mente aqui ainda, tá bom? Então, tem uns amigos aí, creio que outras pessoas de São Paulo e Rio também, que eu não me recordo agora, que já respondeu o comentário aqui de Linhares, que era daqui região, ou era natural daqui, ou já morou aqui e gosta de ver os vídeos. Então, estou sempre aí, trazendo aí para a gente interagir. Os amigos aí estão crescendo bastante no canal e às vezes eu demoro responder, tanto no WhatsApp do canal, quanto aqui nas mensagens no próprio canal, mas é porque a demanda está grande, tá bom? Mas eu gosto, tá? Eu não deixo ninguém sem responder. Vou atrasar aí às vezes um dia, dois dias, mas eu respondo, tá bom? Consigo responder todo mundo. Beleza? Passamos ali a entrada ali de Bebedouro, tá? Que ele teve ainda acesso ao bairro Bebedouro aqui, de Linhares, posto, posto Garça. Galera aí, ó. Aí tem um parceiro aí, cebolinha, salsinha, dois irmãos aí fazendo as cargas aí do pessoal aí, né? A galera do trecho conhece aí. Então, sempre está correndo atrás das cargas aí para a rapaziada do trecho aí. Falar em carga, cara, eu tenho informação para passar para vocês que acompanham o canal e eu vou deixar, ou vou deixar o deixei, né? Lá na Barra Comunidade, questão de carga. Pessoal, quem trabalha no frigorífico aí, geladeira deitada aí, que acompanha o canal, duas vezes na semana, se você tiver carro vazio lá na região de Londrina, tem carga para, inclusive o rapaz te pediu aqui para falar, tem carga para Petrópolis, tá bom? Duas vezes na semana, 14 pallets, tá bom? Preço a combinar com ele aí. Se você tiver com o carro, tá? No caso, Truque ou Bitruque vazio lá nessa região de Curitiba, né? Paranaguá, ou Curitiba, Paranaguá, ou Londrina, tá bom? Então, só deixar os comentários aí no canal aí que eu vou estar passando o contato dele aí que ele está precisando, tá bom? E a carga certa. Às vezes a pessoa vai cheio, né? Vai com a carga e ir lá, fica procurando carga para voltar para o rio, tá? Eu tenho mesmo aqui o Espírito Santo, né? Então, tem essa carga, ele até me ligou e falou que está precisando mesmo, tá bom? É de suco, tá, pessoal? É de suco. Tem que ser frigorífico. É resfriado, tá bom? Então, sempre que possível aí, eu sei que a rapaziada que acompanha o canal também é a maioria do trecho, né? E se interessar, só deixar nos comentários aí que... Aí eu passo o contato, vocês combinam a preço aí, tá bom? Beleza? Então, vamos dar segmento aqui. Pessoal, aqui é o posto Paradão. Aqui é o posto Paradão, que é na região de Bebedouro, Linhares. É do trecho aí, para muito. Aqui é um trecho muito bom, o pessoal quer dica de paradas aí, ó. Muito bacana aqui, está o gás ali atrás que eu falei. Esse daqui, ó, o gás logo depois da entrada de Bebedouro. Você está chegando em Linhares, é um pouquinho antes da entrada, tá? É quilômetro, localização. Posto Paradão, 101. Tem área de descanso, tem mecânica, tem elétrica, tá? É almoço, banho, tá bom? Vocês pedem aí, ó, vai deixando aí dicas de parada. Então, aqui em Linhares, aqui pertence o bairro que é Bebedouro, né? Logo ali na frente é o quartel, mas é próximo aqui da fábrica Wegg. O pessoal carrega muito aí do sul, lá, Santa Catarina, aqui para a Wegg, aqui, ó. Então, é próximo aqui, ó. Viu ali? Passamos a entrada ali do posto Paradão e aqui já é a Wegg. Então, muito bom ali. O posto 24 horas, tá bom? Você viajante. Pessoal, às vezes eu falo aqui, o que que acontece? Estava vendo os comentários de ir, às vezes, não é só para caminhoneiro. Aqui, quilômetro 163, tá bom, pessoal? 163 aqui lá vai ser um quilômetro. 164 lá na entrada do posto Paradão, tá? Eu estava vendo os comentários, as pessoas que vão fazer viagem aí, de férias, num carro pequeno também, estavam pedindo essa indicação, tá? Vai falando aí, é um lugar bom para a gente parar o KM aí, localidade da altura da BR aí, que a gente se programa, faz a programação, né, de descanso. Você vai fazer uma viagem aí, Rio, a Bahia, pela BR-101 aqui, você vai se programando, tá bom? Galera aí que vem do Rio e ir para a Bahia, que pede indicação e posto, que tem GNV. Onde eu comecei aquele vídeo ali, ó. Onde eu comecei esse vídeo aqui, tá? Vocês podem acompanhar aí no posto à direita, tá? Eu estou indo aqui em sentido Vitória, logo na frente tem um retornozinho, você volta, ali tem GNV, tá bom? Beleza? Então, vou tentar passar as maiores informações possíveis aqui para vocês se programar na viagem. E logo agora em seguida, eu vou começar, né, lembrando dos amigos aí, porque senão eu vou acabar o vídeo e não lembro, né, falando demais, falando demais. Pessoal, segunda-feira hoje, tá? Segunda-feira, iniciando-se a semana, estou começando as minhas viagens também, tá? 13 horas 36 minutos. Estamos aqui, aqui é Bramental, ó. Bramental mexe com montagem, né, fabricação e montagem de torres e várias outras coisas aí, tá bom? Então, pessoal, ele faz a puxada aí também da Serra para cá, que é do Porto para cá, né? Que é da pessoal da Expresso Serrano. Acho que é Expresso Serrano, inclusive a minha irmã trabalha em umas pônezinhas dessa daí, trazendo para cá. Não sei se é Vanderlei ou é LS, mas é uma pônezinha. Para quem não conhece o que é pônezinha, como é que eu vou explicar? Tem até uns pedidos caminhão na estrada, pessoal. Mercedes fala em mula, né? A mula, a mula qualificada, já o novo AXA aí, a mula qualificada. Pônezinha, aquelas Scania, aquelas Scania 360, né? Tem muito que é as 360, né? Dá um apelidozinho dela de pône, né? Tem uns apelidos de caminhões aí. Você vai ver a Scania, normalmente, é o Novo Anderleia ou o LS, tá? Tem uns pônezinhas. É, bacana, bonitinho, né? E não usa o apelido na estrada. Inclusive, eu vou vira e mexe, tá trazendo os apelidos de caminhões aqui para vocês, quem não é do trecho aí, para ficar sabendo da situação, né? Beleza? Então, então aqui já riu o quartel. Ainda pertence aqui a Linhares, tá? Pertence aqui a Linhares ainda. É, a última vez, pessoal, como tem bastante gente aqui para estar lembrando, mandando um salve aí, eu até falei, eu parei, eu até marquei. E no próximo vídeo de agradecimento, vou estar continuando. Então, as pessoas aí que eu não falei, pode acompanhar no vídeo passado aí, um vídeo que eu fiz. Aí, você me pegou agora. Me lembrar qual o vídeo grande que eu fiz de agradecimento. O último de agradecimento aí, tem uns vídeos curtos que eu faço aí, que às vezes eu falo de um, de outro. mais vídeo de agradecimento que eu tento falar de todo mundo. Aí, eu até falei aí, eu falei, ó, quem não falei no próximo vídeo de agradecimento, vou estar lembrando. Então, eu vou estar continuando onde eu parei. Tá bom? Beleza? Vocês desculpem se eu esquecer de alguém, mas normalmente eu lembro de todo mundo, tá? O tempo para cá, pessoal, está firme, a chuva ainda não chegou, tá bom? Esses dias tudo aí, você que é de Rio, você que é de São Paulo, Santa Catarina, que vocês vêm pegar no chuva aí, aqui no norte do Espírito Santo aqui, não tinha chuva não, tá? O negócio aqui estava tenso. Deu umas aquelas pancadinhas, né, para baixar a poeira, tá? Mas não, aquela chuva mesmo, voltava para aí, do lado de vocês aí. Não, duas semanas mesmo no Rio, estava chovendo pra caramba. Inclusive, semana passada já deu um esteado, o pessoal já começou a ver que o trem vai dar um esquente aí. Quilométrico, 168. No final dessa reta aqui, vai ter o primeiro pedágio aqui, no caso saindo de Linhares, sentido do Rio de Janeiro, vai ter o primeiro pedágio em Jacopemba, aí pertence a Aracruz. Questão de pedágio, BR-101 aqui, Rio de Janeiro. Não, vamos acrescentar mais. São Paulo, pela Dutra ali, até no Rio de Janeiro e até aqui em Linhares, eu tenho vídeo de todos os pedágios, tá bom? Para você que não sabe como é que eu fiz o vídeo, está aqui no canal. Antes de chegar no pedágio, eu comecei a filmar, passei preço, passei localização, tal cidade, tá bom? E terminou, terminava o pedágio, eu parava de filmar. Quando chegar no outro pedágio, depois eu editei, fiz um vídeo só e coloquei preços, tá? Para vocês se programarem. Então, eu tenho o vídeo dos seis pedágios do Rio a São Paulo, tá? Na Dutra ali, tem o vídeo dos dez pedágios do Rio de Janeiro, passando pela ponte Rio-Niterói, vindo para Linhares, né? Os dez pedágios do Rio de Janeiro até aqui em Linhares. São cinco pedágios ali no estado do Rio de Janeiro e mais cinco pedágios aqui no Espírito Santo, tá? Aqui, toda a extensão da BR-101 são sete pedágios, ou seja, eu vou seguir para a Bahia, aí vai ter o pedágio de Paulista ali em São Mateus e o pedágio de Pedro Canário, já lá se aproximando ali do estado da Bahia. Beleza? Essas são as informações que eu tenho que passar para vocês. Questão de pedágio, quilômetro 170 e estamos indo aí. O KM aqui, como está indo no sentido, é sempre assim, sentido norte para o sul, o KM é crescente, tá? Você conta ele crescente. Se você está indo, vindo contra você, sentido Bahia, igual está indo na rapaziada aí, ó, aí é decrescente. Beleza? Ali é o quilômetro 170, então significa que a gente, o estado da Bahia, divisa de estado, está a 170 quilômetros. O quilômetro na divisa do Rio de Janeiro, do lado de lá é Campos, para o lado de cá é, pertence a Mimoso, né? Mimoso do sul, é no quilômetro 461, tá? Só fazer as contas aí, ó. Nós estamos no quilômetro 171 e a divisa de estado é no quilômetro 461, vai saber quantos quilômetros tem para a gente chegar. Tá aí o pedágio, motor secreto 2,30, automóvel 4,60 e comercial por eixo 4,60 também. Tá? Para quem não sabe, o eixo do caminhão equivale a um carro pequeno. Uma moto equivale a metade do preço do carro pequeno. Esse é o pedágio de Jacupemba, município de Aracruz, município vizinho aqui de Linhares. Então agora nós estamos na jurisdição do município de Aracruz. Beleza? Eu vou começar a lembrar dos amigos aqui, senão daqui a pouco eu não consigo. É, pessoal, tá seco o negócio pra cá, quem mexe com lavoura pra cá, o negócio tá arrigando de noite aí pra ver se consegue sustentar aí, segurar os frutos, principalmente o pessoal do café, né? Aqui na região tem muito café, mamão, maracujá. Meu Deus! Bom, aqui, é começar aqui por Aracídio de Mogi das Cruzes. Ô, Aracídio, beleza? Não tem pra você não deixar os comentários aí, irmão. Mas creio que você deve estar acompanhando aí, né? Vídeo longo que o pessoal gosta. Aracídio de Mogi das Cruzes, São Paulo. Obrigado aí, tá? Vou acompanhar. Tem um parceiro aí, o Renato de Petrópolis. Petrópolis ali, né? Rio de Janeiro, sempre tô fazendo vídeo ali. Eu gosto de fazer vídeo de Petrópolis ali, descendo, né? Tem vídeo aqui no canal. E assim, pra você pegar um dia limpinho, pra você pegar lá em cima, certo? Petrópolis, conseguir avistar tudo lá embaixo do Corte Caxias, lá embaixo ali, a cidade do Rio de Janeiro, é difícil, tá? Às vezes tá limpo, um gotacinho, quando você vai subindo, já começa a ficar neblina, né? Pega neblina e importa a hora do dia. Beleza? Valeu, Renato. Obrigado aí, pô, por acompanhar o canal, irmão. O Paulo Honório de Jacaraí. Jacaraí é... Jacaraí é São Paulo ali. Dom Pedro, né? Dom Pedro primeiro ali, eu sempre passo por ali, pra ir pra Campinas, pega Dom Pedro ali em Jacaraí. Beleza? É... Só lembrando aqui, ó, eu gosto de... Pessoal, eu noto tudo, tá? Ó, é uma dica boa aqui que o Jorge Menezes, ele deu a dica aqui, foi que eu comecei o vídeo e falei, qual foi a dica aqui do amigo Jorge Menezes? Pô, começar a fazer o vídeo, fala o KM aí da rodovia, passa a hora, a gente vê uma previsão, né, de tempo aí, vamos supor, você pega um vídeo desse que eu faço aqui, que é um vídeo sem corte, né? Eu não vou cortar, o vídeo é ficar aí tocando direto. Então, eu passei o horário, eu comecei a fazer o vídeo, o KM aí, né, única coisa que você pode mudar, se caso, tem um engarrafamento aí, eu tenho que ficar parado, né, um acidente, obras, tem muita coisa que acontece pra cá de dia, mas questão de KM, né, ter X lugar, ter X lugar tem como você calcular, questão de tempo, né, se não tiver nenhuma interrupção, beleza? Isso ajuda muito, né? Então, o Jorge Menezes deu essa dica, eu até falei com ele, cara, eu vou sempre lembrar, dicas boas aí, eu sempre tô trazendo aqui, eu tô botando em prática, beleza? Luiz Carlos Noberto, Santa Cruz, ah, Santa Cruz, Rio de Janeiro, Zona Oeste, ali, tem próximo a septiba. Valeu, Luiz Carlos, brigadão, hein, proceta? É, rapaz, tem tanta gente pra me lembrar aqui, que você... Ainda bem que vai ser um vídeo longo hoje, eu creio que vai aguentar, que eu já fiz vídeo aqui de 2 horas e 58 minutos, né, no caso, eu peguei lá de Tanguá, eu vim até, que vê, até Campos, né, vim até Campos, e eu consegui estar fazendo um vídeo aí de 2 horas e 58 minutos, tá aí no canal aí, tá, você que gosta de trecho longo aí, tá aí, beleza? É, Genivaldo, aí, ó, o Genivaldo, que eu tava lembrando dele no início ali, ó, é o rapaz que pediu pra fazer o vídeo ali de Bebedouro, não fiz ainda, né, eu tenho dois pedidos aqui pra fazer e que ainda não consegui estar fazendo, tá? Tem um amigo meu, José... Eu tô tentando lembrar aqui, tá, porque anotações já foi. José Simprício, ele tava pedindo pra mostrar aqui como você trabalha no câmbio automático, né, do caminhão. No caso, esse daqui é um Mercedes-Benz. Mas, pessoal, pra quem não conhece caminhão, igual postando vídeo de caminhão, eu vejo os comentários, poxa, eu gostei de ver, mas eu não conheço caminhão. Os caminhões, cada marca, vamos dizer, cada montadora é sistema diferente, tá? É o mesmo sistema que você vai conduzir um caminhão desse aqui, que é o câmbio Power Shift, no caso da, no caso da, deixa eu ver, Vetronic e Volkswagen, é outro câmbio. Aí vem pra, é, o iShift, é, que é da, o iShift, é da Volvo, é... Da Scania Opticruz, da Scania. Então, é, cada uma tem sua aplicação, sua maneira de condução, tá bom? Então, é, às vezes você não conhece o trabalho numa marca aí, é, que, é, não... É sistema diferente, aí por isso que as pessoas procuram saber como é que é, é... É, o sistema de manusear o câmbio de tal montadora. Mas por que isso? Porque hoje, pessoal, sempre eu trazendo isso aqui, é, o que que acontece? É, você... Pegar um equipamento novo, uma máquina nova aí, é, você vai ter entrega técnica, Se você tiver mau uso dela, pessoal, a garantia não cobre, tá? Então, eu tô sempre trazendo isso, porque, igual eu falo, eu tô sempre nas concessionárias. Então, eu não quero, né, que ninguém fica sem essa informação. Pegou máquinas novas, caminhões novos aí, mau uso, não cobre, tá bom? Por isso que quando você vai tirar qualquer equipamento aí, qualquer caminhão, Lá tem um entregador técnico. Se não tiver um entregador técnico, pra poder te orientar a conduzir aquele veículo, A maneira de operação daquele veículo, você não tira o caminhão. Ele não deixa eu tirar, porque é um respaldo pra eles, tá bom? Então, você vai trabalhar em máquinas novas, procura trabalhar dentro do indicado por fábrica. Tá bom? Eu sei que cada um é profissional, desenvolve perfeitamente a sua maneira de trabalho, Mas que seja bem próximo do que é indicado por fábrica, tá? Se caso acontecer um erro de sistema devido a um mau uso, Eles vão fazer, claro, fazer as perícias, não cobre, tá bom? Então, ah, vou entrar na justiça. Sim, é o seu direito, mas, já digo, mau uso. Pode reparar aí, quem for tirar um caminhão novo na concessionária, Que pega a entrega técnica e você assinou, pode reparar, você vai assinar, Que você tá apto a dirigir tal veículo, tá? Se foi mau uso, garantia não cobre, tá bom? Só isso aí, só pra deixar um alerta aí, porque, cara, como você vê, E aí, bom, caminhão novo com problema, aí eles vão avaliar, tá bom? Aí, meu irmão, aí, só adeus na casa. Sabemos que hoje em dia as coisas são tudo caras, tá bom? Então, é isso aí. Eu parei aqui no Genivaldo. É, Ailton Ferreira. Ailton Ferreira aqui. Ailton com H, né? É raro ver, né? Ailton Ferreira, ele mora perto de João Molevar, Minas Gerais. É, Ailton, tá entregando a duplicada aí na sua região aí, hein? Ó, rapaz, tá ficando bom aí, hein? Nova Era aí pra cima aí, pelo que eu vi. Tem tempo que eu não passo aí, rapaz, tem tempo, pau mesmo. Pessoal, aqui, ó, ainda no município de Aracruz, O que que acontece? Aqui é a chamada entrada das carretas. É, aqui vai dar acesso aqui à antiga cruz celulose, que hoje é fibra, né? Então, ó lá, lá na frente, até tá saindo a carreira de eucalipto lá pra poder cruzar. E é muito perigoso esse cruzamento aqui, pessoal. Aqui, ó, vocês que é de outra cidade que pega muito duplicada, aquele que não tem cruzamento, normalmente seria um viaduto, ou você passa por baixo pra virar pro outro lado, ou passa por cima, né? E não deixa cruzar no mesmo nível. Então, isso aí que eu falo. Isso aqui, tem muito cuidado. Você que é normalmente do sul do Brasil, que não conhece aqui, ó, Aí, ó, vão cruzar os 30 metros aí, eu tudo cruzar aqui, 26 metros, tem muitas carretas aqui. Ainda tá vindo na matéria, sabe, pra domingo aqui, ó, tem um acidente aqui com um carro pequeno aqui, ó, nesse mesmo trecho aqui, nesse mesmo cruzamento aqui, ó, duas pessoas com a ferida e duas pessoas via óbito. Então, é muito perigoso. Esse trecho da BR-101 aqui, é no norte do Espírito Santo, tem muito acidente. Muito acidente mesmo devido ao fluxo, aumentou muito, né, de veículos. E a via é a mesma. Pensa quantos anos tem essa BR, sendo que a mesma via. Isso aqui, ó, agora é 1h52, imagina de manhã cedinho e à noite, num trecho desse. A tardezinha. Ah, é aquele trechinho ali. Às vezes na sua cidade, igual eu, amanhã eu vou estar no Rio de Janeiro, se Deus quiser. Aí eu passo ali pro Magé, né, Rodovia do Contorno, pega o Osto Luiz. Tem quatro, cinco via ainda, tudo engarrafado ali. Mas ali é um afunilamento de várias vias que vem pra chegar, pra acessar a Avenida Brasil, tá? Então tem várias vias. Aqui, essa aqui só, ó. Entendeu? Essa é uma BR-101, a segunda maior aí do Brasil. Então, já tá em atraso pra caramba essa duplicação, agora vem trazendo aí. Aí, partir que momento que foi pressionado um pouquinho a Eco aí, veio aí entregar. Eu tenho vídeo aqui no canal também, lendo a matéria que a Eco entregou pro governo, né, a duplicação aqui, a administração, né, e nisso aí vem atrasar. Entendeu? Vem atrasar, teve justificativa dela, é claro, né, que ela teve que botar a justificativa, vários impedimentos aí, várias pautas aí que não foi, segundo ela, não foi... Como se diz, liberado, né, em tipos de desapropriação, a reserva ali de Soritama, né, então esses impasses todos aí acabou atrasando essas partes de duplicação, tá? Até outra empresa pegar, segunda matéria, vai ficar aí fazendo só pequenos reparos, prestando socorro, tá? E o pedágio ser cobrado, né? Inclusive, tem até uma pauta em lei lá pra reduzir o pedágio, então, uma vez que não ia seguir com o contrato. Mas isso aí tá em lei, tá na justiça, isso aí é briga pra muito tempo. Beleza? É Lécio Nogueira de Maricá, Maricá, região dos lagos, né, Rio de Janeiro. Valeu, Lécio! Estamos aqui, irmã, se Deus quiser. Ali na região, na entrada de Maricá aí, eu tô passando aí na madrugada, se Deus quiser. É Milton José de São Paulo. Ô, Milton, depois passei aí a sua cidade, irmão. Beleza? Falar em São Paulo lá, é... Eu não sei se eu cheguei, se eu vou chegar, se você já ficou no vídeo de agradecimento passado. Pessoal, só retornando aqui, essa aqui é a curva do assombro, tá? Que é em Ara Cruz, essa curva do assombro aqui é uma das curvas mais perigosas que tem, essa descida aí, você viu? Eu não comecei a orientar desde lá de cima, tava falando aqui sem parar. Mas vocês viram aí como é que é uma descida em S. Pensa quanto acidente, bota até radar, né? Mas, enfim, o radar de 80, tá? O radar inibe um pouco, mas não é tanto. Então, esse trecho aqui, ó, você tá com a carga alta aí, principalmente. Aquele S ali embaixo, não faz ideia como é que puxa, tá? Mas puxa, pende com força, tá? Então, vem desvagazinho. Sei que, às vezes, você quer embalar um pouquinho pra poder pegar a embalagem pra subir aqui, ó. Mas não compensa não, tá? Mas é demais mesmo ali, caminhão deita ali, tá? E o último que eu vi ali, rapaz, pegou uma ambulância, pessoal. Pegou uma ambulância. Nossa Senhora, a ambulância tava indo de Vitória pra Linhares. Inclusive, a ambulância era até de Linhares, né? O caminhão não conseguiu fazer a curva. Então, desce devagar, pessoal. Vamos devagar, porque quando você vê o perigo que você quer frear, aí o carro não obedece, não, tá? Já perdeu o controle aí, só Deus pra segurar. Tá bom? É, Sérgio Oliveira, o QRA, Gajão, Bebedouro. É a região de Bebedouro ali, eu passei ali agora. Olha o Sérgio. Você é na sua região aí, hein? E eu tenho que dar uma entrada aí de carro pequena aí pra atender um pedido do morador antigo aí da tua região. 92, 2002, 2012, 2000. Nossa Senhora, 30 anos, velho. 30 anos atrás o Genivaldo morou aí, ele quer ver um vídeo daí. Rapaz, vai nem conhecer, tá? Porque eu creio que 30 anos atrás não tinha pavimento nenhum ali em Bebedouro. Era assim, desertão, né? Tinha as ruas, né? E tinha uma casa pingada assim, um pouco aqui, um pouco ali. Na principal que tinha mais casa, né? Pois é. Sebastião, Sebastião Santa Lúcia, Duque de Caxias. Só que ele é mineiro de Fonte Nova. Valeu, Sebastião. É, mineiro de Fonte Nova e mora em Santa Lúcia, Duque de Caxias. Duque de Caxias tem bastante, tá? Duque de Caxias aí. Graças a Deus tem bastante amigos aí de Duque de Caxias. Inclusive, né? Já aproveitando a pauta aqui, um que tá sempre mandando mensagem, sempre fico agradecido pelas mensagens, tá? É o senhor Belarmino Ribeiro. Ô, senhor Belarmino! É, ficou um tempinho sem fazer vídeo aí de estrada, mas voltei de novo, tá? Estamos aí. E Orlando, abração pra você, Orlando. Pessoal, Orlando é o filho do senhor Belarmino, Duque de Caxias ali. Sempre estamos conversando aí no zap do canal, aqui no canal também. E isso aí a gente vai trocando aí experiências, vira e mexe, passa informações aí que a gente não tinha acesso. A gente fica na estrada, pessoal, o que acontece? É igual quando mudam a legislação. Eu gosto muito de ler. Ah, cheguei num cliente ali, vai demorar uma hora, duas horas. Eu tento, o máximo possível, ficar atualizado. Nós caminhoneiros que... Eu, graças a Deus, todo final de semana eu tô em casa, mas tem parceiro aí que fica dois, três meses fora de casa, né? E às vezes o tempo que tem aí procura descansar, né? E eu devido ter esse tempo hábil aí, eu gosto bastante de ler, eu procuro sempre atualizar nas legislações quando vai mudando pra trazer aqui pra rapaziada, já mastigadinho. A gente na estrada, quando a gente fica, não correr atrás da informação, depois eu continuo com a questão de formação. O que é que eu faço, né? Assim, eu até faço uma indicação pra você não ficar desautalizado. Eu sei que o trecho que você pega aí à noite, o dia, é longo, você bota as músicas aí no seu aparelho de som do teu carro aí, teu caminhão, e vai trabalhar de boa, pode dar uma amenizada pra você, né? Ficar aí ouvindo uma música boa. Mas vira e mexe, pessoal, indicação minha, tá, pessoal? É assim, eu faço e eu acho bem produtivo pra mim. Então, eu vou trazer aqui pra vocês. Sempre bota no rádio, toda cidade tem um ato de notícias, tá? Na hora da notícias, pra você ficar mais informado, tá? Porque às vezes você fica só ouvindo música e fica desinformado. Por que que eu tô falando isso? Às vezes a lei muda, a gente fica desinformado aí, na estrada direta, e você só vai descobrir quando você parar numa brites aí e ser multado. É desse jeito que funciona. Então, você tem que abrir o leque aí pra poder a informação chegar até você. Tipo assim, ali na Dutra. Ah, é, ali, a Dutra ali, era CCR Nova Dutra, agora CCR Rio São Paulo, né? Mudou agora devido, acabou um contrato, começou outro, mas é a mesma, tá? Só mudou o nome. Aí eu boto na emissora ali da própria CCR. Ela informa em tempo real se tem acidente, se não tem, o que tá acontecendo, se mudou alguma coisa, dá dicas. Cara, muito bom, tá? Se eu não me engano, a frequência ali é 107.5, se eu não me engano, não. É isso aí, 107.5. Então, para um pouquinho de ouvir a música aí, procura ouvir mais informação pra você ficar mais atualizado. Aí o que acontece, né? Eu tô falando nisso que o amigo aí, o Orlando, vira e mexe, ele manda... Os links de informações. Tem outro amigo, Wesley Ramos também, que ali de Magé, sempre tá mandando informações aí, né? De trecho, duplicado, legislação. Cara, isso ajuda muita gente. Aí eu vou aprofundar. Aí é o que eu venho trazendo aqui no canal pros outros amigos aí que não conhecem, não sabem, tá? Eu, pra você ter ideia, quanto tempo mudou a lei da ponte Rio Niterói? Você quer do Rio de Janeiro pra caminhões, acima de dois eixos? Olha o quanto tempo que tem. Né? Não tem bastante tempo? Né? Era tudo padronizado, o mesmo horário pra lá e pra cá. Agora não, agora é horário diferente. Você vai entrar no Rio num horário, você vai sair do Rio outro horário. Então, eu já peguei... Pessoal, tá vendo aqui, ó? Depois eu continuo. Aqui que foi aquele acidente que eu trouxe no canal aqui, que o rapaz faleceu. Tá aqui no canal. É esse mesmo trecho aqui, ó. Tá? Aqui é Guaraná, tá? Guaraná pertence à Aira Cruz. Tá bom? E eu tava falando aí, eu até nem sabia. Comecei a fazer o vídeo falando, será que a carreta bateu em alguém? A carreta saiu e bateu no pé de árvore lá, ó. Carregaram de bobina, mas não. Até então, informações que foi apurada, que o rapaz do Corolla tá fazendo ultrapassagem ali. É uma faixa contínua, em curva, né? Não sei como foi a situação ali. Assim, apenas eu tô repassando aqui. Foi alguém testemunhou e repassou isso. Aí, infelizmente, topou a carreta de frente. Colidiu ali com a carreta de frente. E a carreta veio, invadiu contra a mão e bateu nas árvore lá. E praticamente passou por cima do Corolla, né? Vocês virem no vídeo aí, que o Corolla tava todo maçado. Mas quando eu passei, eu consegui ver ainda o rapaz exposto lá nas ferragens. É triste, tá? Triste mesmo. Pois é, pessoal. Então, é isso aí. Pessoal, aqui é o Trevo, que dá acesso à Aira Cruz. Sede, tá? 25 quilômetros e tá lá dentro do centro de Aira Cruz. Então, procurar saber um pouquinho de informações, né? Igual as pessoas aí, os amigos do trecho. Pô, mas não era 10%, tá? Mas eu trouxe aqui peso por eixo, tolerância. Eu trouxe aqui no canal também. Nem eu sabia. Tinha mudado. Já tinha um tempo, né? E eu pesquisando a questão de peso. Tinha mudado, o que tava pra mudar. E achei. Tá até a lei aqui, ó. Embaixo no vídeo tá a lei. Às vezes as pessoas, ah, será que é isso mesmo? Eu quero ter uma coisa mais concreta. Aí, na descrição do vídeo tá a lei. Você pode clicar na lei lá. Você vai dar acesso a toda a discriminação ali da lei lá. A questão de peso por eixo do caminhão. Que a tolerância passou de 10% pra 12,5% de tolerância. Ganhou um pouquinho aí. Mas o 5% geral continua o mesmo. A única coisa que mudou foi essa tolerância de 10% por eixo pra 12,5%. Então a gente sempre tem que trazer essas informações aí. Sempre tá buscando. A gente trabalha na estrada direta aí. E é difícil, tá? Você para na Brits ali. Daqui a pouco mudou a legislação. E você, pô, toma uma porrada. Sabe que tudo é difícil. Qualquer economiazinha aí que você faz já te ajuda pra caramba. Então eu tô sempre trazendo isso aqui. Tá bom? Aqui tá um retão. Vou ver se eu consigo aqui no tanque aqui. O tanque tá bem devagarzinho. Deve estar fazendo uma média. E eu tô pesado aqui, ó. Pra mim já liberou, ó. Mas esperar pro rapaz ir. Pra depois eu ir. E aí, ó o retão. Então ele tá fazendo uma média ali. Economia, né? De combustível, né? Beleza? Então, ele tá pesado também, ó. O Vanderlei, ó. Aí pra no final ele ter. Tem empresa que dá bônus, tá? Tem empresa que dá bônus aí pros caminhoneiros. Se cumprir a meta, né? De combustível aí estipulada por eles. Tá bom? Então, é isso aí. Tá ali, tá de boa. Tá devagar ali. Tá economizando pra empresa e pra ele próprio, tá? Que tem uma meta estipulada aí. Se tem que economizar até X valor. Eu conheço gente que tira aí por mês aí até R$800,00 por mês. Só de média, tá? Só de média. Então, já é uma ajuda boa, né? É uma ajuda boa no salário aí. Tá bom, pessoal? Deixa eu continuar falando aqui. Senão, daqui a pouco eu não conseguiria atender nem a metade de vocês. Sebastião, onde eu parei aqui, né? Em Santa Lúcia dos de Caxias. Ah, é. Aí eu tava no seu Belarmino. Agora que eu lembrei. Seu Belarmino, obrigado aí por acompanhar, tá? Eu sei que você acompanha. Sei que você acompanha. O Orlando acompanha. Obrigado aí, tá? É uma satisfação enorme ter vocês aqui. Frequente aí. Eu sei que... Eu tô falando aqui. Eu tô falando sozinho. Eu sei que vocês vão ouvir aí. E é bacana, né, pessoal? Eu tenho certeza que eles veem o vídeo. Pessoal, detalhe. Fô, detalhe. Cara, é bacana mesmo. Pessoal, o que eu falei com vocês? Questão de obras aqui, né? Aqui tem um pare-sig, né? Temos o pare-sig aqui. E eu creio que a gente... Nós vamos ser o primeiro... É, acabou de... Ah, não. O segundo. O Corolla ali vai ser o primeiro. Acabou de fechar. Acabou de fechar. Como aqui é simples, olha lá. Eles fecham um lado e abrem o outro. Estão fazendo a manutenção aí. Então, não vamos ser... Como a gente chegou aqui agora, ó. Somos os primeiros da fila. Então, a gente já tá um tempinho aqui parado, tá? Eu creio que uns 10 minutos aqui parado. Mas vamos aí conversando aí. Vamos marcar. 2h05 agora, tá? Então, vamos marcar aí quanto tempo ficamos parados, tá? Esse aí é o dia, né? Tá frequente pra caramba. Eu vim até... Eu trouxe até no canal essas obras o dia. Vê se parou mais gente aqui atrás. Pra me desligar, minha pisca alerta. Só pra alertar que o trânsito tá parado. Parou. Aquela carreta que eu passei ali atrás de... A gente fala barriga de aço. Aí, a noite também. A noite também tá... E eu não sei se aquela obra à noite já terminou. As últimas vezes que eu passei à noite lá, não tinha mais não. Eu trouxe aqui no canal também que a Eco ia trabalhar à noite lá no sul do estado. Aqui é norte, tá? Pra poder tapar alguns buracos ali. Aqui no canal também tem os informativos, tá? Minha câmera vai ficar filmando aí, tá? E se você quiser continuar comigo, eu vou aqui lembrando de vocês. Eu vou tentar, né? Toma uns 47 minutos de vídeo já. Vou tentar chegar até ali no contorno que liga o município de Serra à Cariacica. Tá bom? Meu amigo Lucas Alonso de Bangu. Rapaz, o Lucas aqui, pessoal, ele conseguiu sair lá do rio, lá de Bangu. Ele foi até Carangola, né, Lucas? É, Carangola passando por Campos. Cara, que disposição. No dia que ele... Foi quarta-feira da semana passada. Eu tava indo. Quando eu passei, eles tinham adentrado ali no posto Alessandra, no quilômetro 155 ali da BR-101 Norte. Ali é Macaé, né? E eu acabei passando. E pedalaram a noite toda, tá? A noite toda. Que disposição, tá? É o parceiro aí, Lucas Alonso. Valeu, amigo. Será que você voltou de viajar pro rio? Já pedalou de volta pro rio? É um trechinho bom, tá, pessoal? Eu tava até vendo aqui. É um trechinho bom, mas bom mesmo. De... 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 Ali do rio... Até... Até Carangola. É... Tem que ter físico de atleta, né? Porque senão não aguenta, não. Qual é um de nós não aguenta, não. Valeu, Lucas? Parabéns aí, cara. Você e seu amigo aí que fez esse trajeto aí. É... Gabriel Ribeiro, presidente de Getúlio, Santa Catarina. Valeu, Gabriel. Obrigado por acompanhar, irmão. É... Zé Maria de Barbacena, Minas Gerais. Barbacena é muito conhecida, hein? Muito conhecida. Eu mesmo conheço muito, mas nunca fui, né? Só conheço por... Por falar, né? Por... Por... Pessoas falarem, eu sou de Barbacena. Valeu, Zé Maria. Abração pra vocês aí. Zé Maria aí. Quem conhece o Zé Maria aí? Tá mandando, deixando aqui os abraços, os amigos aí de Barbacena. Robert Ander, Taquara... Parceiro conhecido. De Taquara, Rio Grande do Sul. Robert Ander. Tem Taquara, Rio de Janeiro também, tá? Tem Taquara ali. Taquara ali na... Eu já passei em Taquara, Rio. Transolímpica. Finalzinho da Transolímpica ali. Valeu, Robert. Só que ali pertence a algum município do Rio ali, Taquara. Já... Já... Esse Taquara, Rio Grande do Sul, é município independente, né? José Luiz... Magé. Ah, rapaz. José Luiz aqui. Você lembra que eu falei aqui do amigo e o Andarilho, Wesley Ramos? Sempre tá mandando uns links de mensagem aí, de informativo. Esse José Luiz aqui é tio do Wesley Ramos. Valeu, José Luiz. Obrigado por acompanhar, irmão. Valeu, e o Wesley sempre tá entrando em contato aqui com o canal aqui. A gente sempre tá batendo um papinho aqui. Menino bom. Disposição também. Falando em atleta aí com o Lucas Alança aí de bicicleta, o Wesley Ramos aí, ele é o Andarilho. Rapaz, esse menino anda 30 quilômetros, 20 quilômetros. É... Haja sola de sapato, hein, meu amigo. Haja sola de tênis. Valdeci Silva, São João da Boa Vista, São Paulo. São João da Boa Vista, São Paulo. Valdeci Silva. É... Ai, tem um amigo aqui, José Maria de São Pedro da Aldeia. Valeu, José Maria. Obrigado aí. Você tá tão interativo aqui no canal que eu tenho as suas anotações em dois lugares aqui. Um abraço ao irmão Jonas e Soritama, né? José Maria de São Pedro da Aldeia. Eu tenho duas anotações suas aqui. Beleza? Brasileiro, Salles de Cotia. Ah, rapaz, Cotia ali. Eu passei... Eu tinha um cliente em Cotia que eu entregava lá 3 horas da manhã, pessoal. Eu pegava Raposo, Raposo Tavares, 3 horas da manhã. Porque lá tem lugar em São Paulo lá que os depósitos são 24 horas. Recebe você 24 horas. Então, quando o Brasiliano me falou que era de Cotia, eu lembrei dessa época aí, uns 4 anos atrás. Eu descarregava lá toda terça-feira de manhã, 3 horas da manhã, lá em Cotia. Valeu, ô Brasiliano. Obrigado aí, tá? Luiz da Rádio Mimoso do Sul, né? É que tem um brechó lá, né? É, ô Luiz! É, mais tarde eu tô passando por aí, tá? Um pouquinho mais tarde. Eu tô descendo aqui sentido Rio de Janeiro. Mais tarde eu tô passando por aí. Judson Fonseca, São Paulo capital. Valeu, Judson! Gosta de estrada? Gosta do trecho? Então tá no lugar certo. Aqui nós manda vídeo longo aí. Vambora ver aí. Vamos bater no papo. Vamos conversando. O assunto vai surgindo. A gente vai... Vai prozeando. Liberou aqui pra nós aqui, ó. Foi 6 minutos, tá? Lembra do... Lembra que é 2 e 5. Agora é 2 e 11. Valeu, irmão! 6 minutos. É... Vantuiu Almeida de Diadema, São Paulo. É, o Vantuiu tá aposentado. É, rapaz. Aposentado aí. Meu pai também aposentou. Só que meu pai era... Ele mora na roça. Aí ele aposentou. Ele tem a rocinha dele lá. Ele sempre tá fazendo algumas coisinhas, né? Sempre tá fazendo algumas coisinhas. Aí, um tempo atrás aí, eu trouxe meu pai pra fazer um exame. Que meu pai é daqueles pra ir no hospital. Que tem que arrancar ele de casa. Praticamente amarrado. Não, vamos lá fazer um exame. Você tem que fazer, cara. Pelo menos de ano a ano. Você faz aquele check-up geral aí, rapaz. Meu pai tá com 70 anos. Né? 71 anos. Então, você tem que... Aí, meu pai foi lá pra casa. Rapaz, no terceiro dia... Meu Deus do céu. Rapaz, arrumou um monte de dor. Pessoal, ele arrumou um monte de dor no corpo que não aguentava. Porque o pessoal da Rosa, acostumado sempre a ficar movimentando. Vai lá, ele mexe com hortaliças também, depois que aposentou. E tem a lavoura dele de café, né? Lá. Aí, ele sempre tá mexendo o negócio. Mexendo. Não para, né? Aí, a partir do momento que ele ficou lá em casa parado. É, rapaz. Aí, tem que ir levar ele pra Rosa de volta. Pronto, acabou a dor. Ah, novinho, novinho. Então, igual eu, amigo Vantuiu, aposentado. Quando você fica aposentado aí, que você tá acostumado num ritmo, né? Até você pegar aquele ritmo ali, desacelerado aí, eu creio que é difícil, né? É difícil. Mas, isso aí, Vantuiu. Vantuiu Almeida de Diadema, São Paulo. Obrigado aí por acompanhar o canal, viu? Fico muito agradecido. Solange Mitimoto. É, Solange. Tá tudo bem? É, tem tempo de ver seu comentário, hein, Solange? Valeu. Obrigadão por acompanhar o canal, tá, Solange? É, tem um amigo Luiz André também, da Ecolatina. Ei, Luiz André. Falando em Ecolatina, ô Luiz André, não tem a Rodovia Vitória Minas? Tá vendo lá na frente do final dessa reta aí, ó? Olha lá, o viadutozinho da ferrovia. Vendo Vitória, passa aí por cima e vai em sentido Minas Gerais, passa aí em Ecolatina, ó. Essa daí eu sei que é carga e passageiro, tá? Por que que eu tô falando isso? Aquela lá, aquela ferrovia lá que passa em Matias Barbosa, o Juiz André de Fora, que eu vim até trazendo, trouxe aqui no canal e perguntei. Lá só é carga, segundo as pessoas que passou essa informação de lá, tá? Que eu perguntei, pessoal, isso aqui é de carga e passageiro? Não, só é de carga. Isso daqui é carga e passageiro, tá bom? Aí você pega o Nolasco ali em Cariacica, logo depois da segunda ponte ali, perto do estádio desportivo, ali tem estação no Nolasco ali, né? Ali que é a estação que o pessoal pega pra ir pra Minas Gerais, é muito a Valadares, né? Toda cidade que passa que tem as estações, né? Você pode pegar um trem lá e... De boa. Nunca andei, pessoal, de trem. Nunca andei. Um dia eu chego lá, um dia eu ando. Laudelino, Porto Santana, Cariacica. Valeu, Laudelino! Laudelino tava perguntando sobre a Rodossol, né? Tava vendo aqui. É, a Rodossol eu já passei a noite, né? Pra me trazer um vídeo à noite, só se eu for um vídeo longo que eu estiver adentrando pela noite, que eu deixo aí na boquinha da noite, ou de acidente, né? Pra orientar aí os parceiros. Mas sim, pra começar um vídeo de triste, igual esse daqui à noite, né? Não fica tão legal, mas se eu passar de dia lá, pode deixar que eu vou fazer o registro lá, tá bom? Quilômetro 199 aqui, ó. Aqui pertence a Joneiva, tá? Logo aí na frente eu vou pegar já um trechinho duplicado, vocês vão acompanhar aí. Ó, Joneiva com Maracruz. Limite de município. É, Nelson Ribeiro, Hermelino Mataraz. Valeu, Nelson! Obrigado aí, tá? Hermelino Mataraz aí em São Paulo também tem o meu amigo Marcelino e a Aurelina Nobre. Ê, Marcelino! É, Marcelino, você tá trabalhando no Fordão aí, né? É, sua esposa Aurelina aí falou que você começou a trabalhar. Ó, Deus abençoe, tá? Deus abençoe aí, tá? Ô, Marcelino, a questão da dicas aí do Fordão. É, eu já, eu nunca trabalhei assim, já peguei assim pra fazer uma viagem curta. É, naqueles, naqueles, naqueles Fordão, é, antigão mesmo, aqueles antigão, tá? No seu caso aí é porque a Ford, vocês, o pessoal sabe aí, ela, ela se encerrou a, a, suas atividades no Brasil, né? Então, fica difícil pegar um caminhão novo, né? Ou semi novo pra fazer aí um review aí, fazer um, passar algumas dicas, né? Então, é, eu vou tá trazendo aqui no canal, quando tiver a oportunidade, já de um caminhão, já, amigos trabalha, né? É, inclusive, posso pedir até ajuda a quem trabalha, que ele, melhor que ninguém, trabalha com caminhão, conhece o caminhão, a máquina que ele tá trabalhando, né? Pra deixar, é, que eu não tenho, né, nenhuma dica aqui, explicativa aqui, do Ford, devido que não tem, encerrou suas atividades aqui no Brasil, a marca Ford Caminhões. Beleza? Abração aí, bom trabalho pra você aí, tá? Deus abençoe aí, mas, como eu falo, ser humano inteligente, daqui a pouco você tá conseguindo, já, né, manusear com, com, não, meu pai fala, meu pai fala destreza. Manusear, ó, falando em Ford, ó, passou um Ford aí, ó, manusear com destreza esse caminhão aí, tá? Tenha paciência, né, é, procure a ficha técnica, né, indicativo, quando ele foi lançado, né, aí acaba te ajudando em alguma coisa, até mesmo. Pessoal, quando eu comecei a trabalhar com caminhão, dá essa dica até pro amigo aí, o Marcelino. Aí eu comecei, né, e eu sempre, assim, fui curioso, entendeu, pra saber de outras marcas, sempre fui curioso. Aí quando eu vi uma pessoa com um caminhão igualzinho o meu, aí eu encostava, tinha papo, né, igual eu sempre falo, quando começo a abrir o vídeo, igual eu abri esse pra conversar com vocês. O caminhoneiro, ele trabalha, pô, sem conversar, aí quando ele pega alguém pra conversar, meu irmão, por isso que às vezes você vai vir com um posto de combustível aí, aquela parada pra descanso aí, com esse caminhoneiro tudo junto ali, tudo na resenha. Por quê, cara, fica parado, não conversa com ninguém, aí quando topa um amigo aí, meu irmão, até os outros que chegam, que é conhecido da hora ali, viram amigo íntimo de muitos anos, mas não é da hora ali, então, é, eu sempre encostava, encostava aí na, 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 na pessoa aí, começava a conversar, e como é que é? Rapaz, eu tô fazendo isso, é isso mesmo? Tal, até antigamente não tinha, pessoal, essa facilidade que tem hoje, hoje em dia tá tudo assim, você consegue desenvolver fácil, muita tecnologia, antigamente era queixo duro, caixa seca, ar-condicionado, era janelinha ali, aí meio aberta pro vento bater e entrar, e por aí vai, quem é dação antiga aí sabe, hoje em dia, cara, esse caminhão aqui mesmo, é vergonha de falar que eu tô cansado de dirigir um caminhão desse, faz quase tudo sozinho. Pessoal, aqui é o trevo, ó, trevo da 259, inicia aqui a 259, da 259 aqui, aí, o que que acontece? Ela, aqui, ó, Colatina, depois o Baixo Guandu, a Imoréz, Conselheiro Pena, Resplendor, aí São Vítor, Li, Valadares, aí depois ela cai na 116, essa 259 aqui, pensa na via, começa aí, ela, igual, e eu tô em Linhares, eu vou pra Brasília, o que que acontece? Eu não passo esse trecho aqui, eu entro lá na Beira Rio, eu tenho vídeo ali, aqui no canal também, de Linhares, a Colatina, aí eu pego essa 259 lá em Colatina, não preciso vir aqui em João Neiva, aí lá em Colatina eu entro nela, toco esse trecho todo que eu falei aí, quando chegou lá em Valadares, se eu continuar nela, inclusive tem um amigo meu que vai pra lá hoje lá, tá até falando com ele essa indicação aí, só que no caso ele vai pra BH, é só continuar, você desce, antes de você passar no viaduto da 116 em Valadares, você desce ali e pega a 116, sentido ali, vamos supor que você tá indo pra Teófotone, antigão aí, meu pai, um jacaré tá no guincho, antigão, bonito, cuidado, bem cuidado, pois é, aqui é João Neiva, aí você vai andar um trechozinho ali, aí ela já desmembra da 116, a 259 aqui, ó, meu irmão, aí só Deus na casa, você vai pegar um cerrado ali, por quem conhece ali a região, por serro ali, você vai sair lá, quer ver? Tem até uma empresa de ônibus que faz linha Espírito Santo, Espírito Santo Rio, que é de lá, quer ver? Vou lembrar agora, Curvelo, a cidade de Curvelo, e essa empresa de ônibus é Contígio, lá de Curvelo, aí você passa em Curvelo, você vai sentido Felislândia, Felislândia, é, já é ali, é, a 0,40, ó a volta, mas pelo menos, pra quem sai de Linhares, pra ir pra Brasília, você deixa, se não tiver nada em BH, é claro, você deixa todo trecho BH, você ganha, que você sai fora que trânsito lá, não tem? João Molevar pra lá, Ravena, já começa a ter um garrafamentozinho, mas estão duplicando, né, esse trechinho ali, tem uma amiga que tá ali de João Molevar, né, então, o que que acontece? É, é, você, aí lá em Felislândia, lá você volta pra 0,40, você segue pra Brasília, beleza? É, o que eu digo é que eu, eu faço, né, é, porque, pra evitar passar por dentro de BH e aquele trecho aproximando de BH e saindo de BH também, que todo mundo sabe que é garra um pouco, só que você pega muito deserto, pessoal, a estrada tá boa, pelo menos a última vez que eu passei lá, é, mas aí é uma BR-259, tá, é uma BR-259, e você tem hora lá que você fica sozinho, tá, sozinho, não tem trânsito nenhuma, compensação pra você ver uma casa, principalmente na região próxima de Serro ali, quando você chega nos patrimôniozinhos em Serro ali, você pode parar comer, se você não tiver cozinha no carro, porque se acontecer alguma coisa, você vai ficar com fome, mas é bom, eu gosto de passar por ali, que eu não tenho dor de cabeça com trânsito nenhum, mas é tudo pista simples, tá, pessoal? Beleza? Beleza? Aqui, você vira aí o início da duplicada, eu vou falando, vou falando, vocês vão vendo aí, porque às vezes eu vou atropelando tudo aqui, eu vou falando sem parar, e vambora, vambora, beleza? Vira aí o início da duplicada, ó, os claiming tá aí, a margem aí pra vocês verem, tá, ó, Ibirassu, 7km, Fundão, 22km, Vitória, 65km, ok? Onde eu parei agora, meu pai? Ah, sim, é, Manuel Silva Santos de Canoas, é, gaúcha de Canoas, Rio Grande do Sul, aqui é terminado a duplicada aqui, é o Manuel Silva Santos, valeu, Manuel, obrigado aí por acompanhar, tá? É, falei que eu ia lembrar? Eu lembro, então tadinho, isso aí eu só fico aguardando oportunidade, beleza? Pessoal, ali em Ibirassu, que eu tô, eu me recordei de uma coisa aqui, é, eu vou vendo as coisas, aí eu vou me recordando, como tá em cima, que eu vou lembrar antes ali, eu pedi quem tá vendo o vídeo aí, que às vezes a pessoa vê um vídeo aqui pra se programar pra viagem, tá? Então, é, vou passar ali os preços do combustível, tá bom? Aproximar do próximo posto ali, que é ali já, nos domínios ali, de Ibirassu, logo depois de um nível aqui, ó, aí eu vou trazer os preços ali pra vocês, tá bom? Eu sei se quiser deixar no comentário aí, quem vê esse vídeo, tiver até aqui vendo esse vídeo, né, com uma hora, quatro minutos, os preços do, ó, a minha cidade é tal e o preço do combustível aqui é X. Por que isso? Porque as pessoas já começam a programar, poxa, ó, tá o posto lá, o preço do combustível, se a cidade é X, então, nós sabemos que, é, o ICMS aí, em estadual, cada estado tem sua, a sua forma de cobrança, então muda de um estado pro outro, né, você é viajante aí, vai passar em vários estados, né, então acaba você, ó, limite município, Ibirassu, a Janeiva, aqui no Espírito Santo, então você acaba se programando, beleza? Eu parei ali no Manuel, então, vai lá no sul, né, que o Manuel, o Manuel Silva Santelar de Canoas, né, então vamos continuar no sul aqui, José Aparecido de Joinville, Santa Catarina, estão vindo, subindo, né, valeu, José Aparecido, obrigado aí por acompanhar, obrigado por pedir aí pra lembrar, isso é muito gratificante, significa que você é sempre acompanhando o canal, beleza? Beleza? Vamos aqui se aproximando da cidade de Ibirassu, norte do Espírito Santo, BR-101, quilômetro 210 aqui agora, ó, daqui a pouquinho, daqui uns, acho que é uns 2 quilômetros, eu saí em Ibirassu, 2 quilômetros, Alfredo Santos de Guarapari, é, Alfredo, pouco tô passando nos domínios aí na BR-101 de Guarapari, terra boa aí, verãozão chegando aí, ó, eis Guarapari que o pessoal gosta das praias, as praias chamam atenção também, convida demais, principalmente os mineiros, pessoal, os amigos mineiros aí, gostam dos balneários aqui do Espírito Santo, muito, você vai lá no verãozão, nessas praias de Guarapari, Vila Velha, Vitória, então, Marataízes, que você vê lá de mineiro lá, curtindo aí, eles desprendem de Minas mesmo lá, eu tava até comentando a um amigo meu, que tava, ele tá indo, acho que não voltou não, tava em Linhares aí, só que ele veio com a família, veio de carro leve, né, na verdade não é caminhoneiro, ele é carpinteiro, fez carro leve, ele é lá de Minas, Turmalina, aí ele falou o trecho que ele vê, né, vem até o Afrotônio, 116, ali pega a BR-418, no sentido aí, sul da Bahia, né, e a 418, no verãozão mesmo, pessoal, é uma cidade deserta, é uma estrada deserta, pra quem conhece ela aí, pegando o Teófilo Antônio aí, ia até Poço da Mata lá, na Bahia, é, dá engarrafamento na subidinha, às vezes você pega um caminhão lento ali, rapaz, dá mais de 100 carros pequenos, principalmente no Carnaval, e eu falo que eu já passei por isso, e no meio do deserto ali, você tá ali 40, 30, até surgir um ponto de ultrapassagem, você tá, tá aí, tá ultrapassando, mas até então dá engarrafamento, é os mineiros vindo, os balneários aqui do Espírito Santo. Beleza, pessoal, aqui nós estamos chegando aqui já no, no município de Ibirassu, deixa eu esperar um posto aqui, senão eu vou, eu vou começar a falar aqui, e não vou lembrar do que eu prometi aí, que é, que é o preço do combustível aqui no norte do Espírito Santo, tá, a região aqui varia-se bem pouquinho, tá, então o preço de um i é mais ou menos a média geral, né, varia bem pouquinho, tá, então vamos embora lá, Ibirassu, aqui já é a região do centro, né, que é de Ibirassu, que é BR-101, passa praticamente dentro do centro de Ibirassu, tá, então bora lá, gasolina é o comum, R$ 4,95, diz o comum, R$ 6,19, tá bom? Deixa eu ver aqui o preço do S10, cadê o S10? Ah, S10, R$ 6,29, é sempre assim, R$ 0,10 centavos a mais, R$ 6,29 o S10, tá bom? Então, diz o S10, R$ 6,19 comum, viram aí? Se você quiser deixar a informação, a sua cidade, não importa a cidade que você tá vendo esse vídeo, pra as pessoas se programarem, sabe que esse Brasil inteiro aí tem viajante pra todos os lados, né, e fica bacana, né, pras pessoas se programarem, beleza? Então, vamos aí, vamos passar aqui no trevo que dá acesso pra Ibirassu, aqui também, pessoal, é em torno de, no máximo, 15 quilômetros que você tá dentro do centro de Aracruz, tá? Por exemplo, pra quem vem de Vitória, pra acessar o centro de Aracruz, é mais viável você pegar a 101, quando chegar aqui em Ibirassu, ali na frente ali, eu vou tá mostrando vocês, pra acessar o centrão de Aracruz, porque, ah, mas tem a 010 lá, que a rodovia, a 010 lá, que é a beira-mar, que a gente fala, né, vindo desde lá do município de Serra, mas, né, é muito difícil andar ali, pessoal, é muito engarrafamento, é muito radar, muito, porque você não consegue desenvolver viagem, tá bom? Então, pra quem vem de Vitória, pra quem tá indo em áreas ali, ou vindo do sul da Bahia, pra acessar o centrão de Aracruz, é ali, logo depois de Jacupemba, ali, onde eu falei, ó, 25 quilômetros, tá dentro de Aracruz, então, ali, é o mais viável, tá bom? Você que vem de Vitória, quer acessar a Aracruz, vem na BR-101, ó, aquele trevo lá na frente, lá, ó, no final dessa reta aqui, ó, você já vem, no sentido, no sentido norte, né, no caso, você tá vindo de Vitória pra Aracruz, você vai entrar ali, ó, aí você entra aí, no máximo, 15 quilômetros, você tá dentro de Aracruz, esse trevo aí, ó, então, é bem mais viável que você vim, a não ser que você queira vim vendo o mar lado a lado ali, né, depois de Nova Almeida, ali, né, Jacaraíbe, você já começa a andar lado a lado com o mar, a não ser que você não tenha pressa, só passeando, é uma boa, tá? Beleza? Dando uma dica aqui do norte aqui, do estado aqui pra vocês, tá bom? Vou pegar o sol de frente aí agora, o sol resolveu dar as cara, eu virar aqui, logo aqui na frente tem a Parada Ibirassu, muito conhecida, nunca fechou as portas, pessoal, nunca, mais de cinquentão aí, ó, mais de meio século aí, quer dizer, fechou a porta, nem tem porta, né, nem tem porta, mas o prato típico aqui é o pastel, pastel da Parada Ibirassu aí, ó, é muito, muito conhecido, olha a variação um pouco, pessoal, ali é R$ 4,95 a gasolina, né, olha a gasolina aqui, ó, R$ 4,94, então por isso que eu falo, a variação é bem pouquinho, um centavinho, tá? Então o preço aí é mais próximo um do outro, não tem essa mudança, diferença demais, como se fosse de um estado pro outro, tá bom? Então, por isso que eu falo, tá no estado aí, passar o preço aí, a gente vai ter uma base que é mais próximo, dentro do estado não tem tanta diferença de um preço pro outro, tá? No caso do diesel, né, no caso 3, 4 centavos, já dá uma diferença enorme, igual esse caminhão aqui, é... no descritivo dele tá dois tanques, olha bem, hein, no descritivo dele tá dois tanques de 300 litros, eu tenho um tanque de cada lado, eu vim até trazendo o vídeo último que eu trouxe aí, é opcional, a pessoa botou dois tanques de um lado só, depois continuando com o tanque combustível aqui, pessoal, aqui começa a duplicação aqui, ó, começa a duplicação, quem tá saindo de Birassu, sentido Vitória, tá? O quilômetro 216. Logo ali na frente você vê a estátua, quem não conhece aí, a estátua do Zen Budista, ela é enorme, tá? Estátua enorme, 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 tá? Então, questão do combustível eu tava falando, o descritivo desse caminhão é dois tanques de 300. Quando eu tirei ali novo na concessionária, deu pra me chegar no posto, eu parei no posto, eu falei, amigo, enche, pode encher todos os dois aí, vai me ter uma base, entendeu? Pegou 600, quase 700 litros, quase 700 para arredondar, e eu tinha um pouco no tanque ainda, por quê? Aí conversando com os rapazes da montagem, né, ele falou, não, o tanque é 300 litros, mas ele tem uma margem, ele tem uma margem, né, e toda a tubulação ali, ela vai encher, e também essa margem também vai aumentar, vai aumentando, ele se dilata, e nisso, ou seja, sempre a mais, você tem um tanque aí, vai comprar um tanque, ah, vou comprar um tanque de 600 litros, pode ter certeza, ele vai dar quase 700, tá, ele sempre tem uma margenzinha de tolerância, uma margem de respiração, tá bom? Por isso que você tá na bomba ali, ó, isso aí serve pro seu carro pequeno também, quando a bomba desarmou, puf, você, opa, parei, porque é o limite que tem de respiração, ah, vou encher até na boca, mas, pá, isso acaba sendo aí, né, um prejuízo pra você aí, então, desarmou, parou, tá bom? É, vai destapar agora aqui, eu ia continuar aqui, mas vai destapar aqui a, a estátua do Zen Budista, quer ver? Vai destapar aqui agora, né, o tempo tá limpo, dá pra ver, olha a altura, pessoal, pessoal, se quiser mais detalhe aí, é, pessoal que visita aí, né, olha a altura, é uma das maiores, né, tá vendo informática, eu sou curioso pra saber, comecei a ler essas informações aí, sei que eles demoraram pra fazer isso aí, tá, demorou muito, mas muito mesmo, antigamente tinha umas pequenininhas, né, pequenininha, olha o tamanho, aí, em Mirassu, tá, norte aqui do Espírito Santo, sei que aí, final de semana é movimentado pra caramba, é, e ali, ó, do lado ali tem um, tem um, as estátuas do Buda também pequenininha, ó, tem bastante, é, passou no BR, que você vai ver, se passar a noite é que você vai ver, porque é tudo iluminado, dá pra você perceber, valeu? Então, vamos dar continuidade aqui, aos amigos aqui, ó, vocês aí que tá vendo aí, esperando falar de vocês, tremei um pouquinho aí, pessoal, porque o negócio aqui tem hora que é buraco puro, tá, tem hora que eu faço remendo aí, que só Deus dá causa, é, onde eu parei, hein? Ah, rapaz, é, então, meu amigo aqui, ó, é o Ricardo Neves, Niterói, Rio de Janeiro, ah, Ricardo, é, rapaz, Ricardo, ele, ele tava fazendo acabamento num barco aí, esse barco de fibra de vidro, rapaz, que tecnologia, meu irmão, isso aí é só fera mesmo pra poder fabricar um barco desse daí, tá, abração pra você, tá, ele sempre tá mandando foto do trabalho dele lá, pessoal que ele faz lá, é, esses barcos, é, esse barco moderno aí, esses barcos de fibra de vidro, caramba, bonito mesmo, tá, só o trabalho que dá, eu não quero nem perguntar o valor depois de finalizado, isso aí é só pra quem pode, né? É, Antônio Macedo, Valência, Terra Boa, Bahia, valeu, Antônio, é, falando em Terra Boa aqui na nossa região, já sabe, né? Falando em Terra Boa e Bahia, tá, é engraçado, pessoal, que aqui no Espírito Santo, eles, é, a gente dá, né, segue-se o ditado, veja bem, é a Terra da Garoa, né, isso aí é São Paulo, né, tem até música, né, é, ah, vamos pro Bang Bang, vamos pro Faroeste, né, já sabe, né, é, Rio de Janeiro, né, então, é, vamos pra Terra do Queijo, Capital do Queijo, já sabe, né, BH, né, Terra Boa, Bahia, e por aí vai, entendeu? Então, cada região tem, então, maneira de, de falar, maneira de, de relacionar com certo tipo de coisa, beleza? Deixa eu ver aqui agora onde eu parei, tá, aparecendo um amigo ali da, da Bahia, é o Joami, Joami de Macaé, né, ah, não, Joami de Macaé, natural de Macaé, mas ele mora em São Paulo, valeu, Joami, obrigado aí por acompanhar, irmão, é, Macaé, mais pra tarde pra noite, né, que agora é 12h37 do dia 17 do 10, tarde pra noite, eu tô passando aí na entrada aí de Macaé, beleza? É, Eduardo Freire, o parceiro é Eduardo Freire aí, ele é do bairro Pedeira, Santo Amaro, São Paulo, valeu, Eduardo! Obrigado, ô, irmão, obrigado aí, tá vendo a região, pessoal, quem, quem é, é um tempinho já isso, eu fiz um, uma série aí, eu falei a série porque eu consegui fazer os vídeos, só que aqui no sentido contra, tá, eu saí do Rio de Janeiro até Linhares, no contra ali, é, eu fiz o vídeo do Rio de Janeiro até Linhares, foi 13, 13 vídeos, pessoal, então, vídeo aí de uma hora e pouco, né, até mesmo de duas horas, onde eu começava, uma outra vez, um trecho que eu ando muito, faço muito aí, duas, três dias, quando a gente fala, faço, pra pessoa entender aí que não é caminhoneiro, é porque a gente vai, vai lá, passa, tá, então, trecho que eu passo muito, então, deu pra mim, aonde eu parava, no outro dia eu continuava, fazia mais uma hora, parava, até tal cidade, no outro dia pegava tal cidade e nisso, eu conseguia chegar em Linhares, né, se chama do Rio de Janeiro até Linhares, Espírito Santo, dividido em partes, sem corte, foi um vídeo sugestivo que eu gostei demais, de inscrito, tá, de inscrito de vocês aí que pediu, então, completei toda essa série aí, ou seja, você vai sair do Rio de Janeiro, desde lá da Dutra, tá, desde lá ali, em Jardim América, ali, chegando na Dutra, ali, não tem? Tá chegando na Dutra, vindo de São Paulo, à esquerda ali, Jardim América, né, logo depois que passou o Pavunia, peguei a Brasil, peguei ponte Rio de Janeiro, ó, e vim embora, tá, e consegui fazer, aí, onde eu parava, na outra vez, eu começava a ir um quilômetro atrás, pra pessoa depois não perder um quilômetro da BR-101, e foi dada a sugestão pra eu fazer o contrário, só que, ao contrário, eu acho muito difícil, porque, normalmente, quando eu saio da minha cidade ali, que é a Linhares, eu saio à noite, tá, eu saio dia, no caso, se eu for pra São Paulo, Curitiba, mas, como eu tô ficando muito no Rio de Janeiro, ultimamente, eu tô ficando muito no Rio de Janeiro, aí, eu saio à noite, a tardezinha pra noite, então, não tem como eu fazer, entendeu? Então, isso que eu acho mais difícil. Hoje, eu saí cedo, né, saí cedo hoje, então, vai dar pra mim fazer um vídeo até na capital, tá bom? E, futuramente, que eu conseguir passar, sair mais cedo aí, no caso, se eu for pra São Paulo, eu continuo, né, aí, sentido sul do estado, beleza? Tudo tranquilo com vocês aí? É, lembrei de um amigo aqui agora, que sempre tá mandando abraço aí, ele é de Alto Jequitibá, Minas Gerais, Everaldo. Ô, Everaldo, como é que você tá, irmão? Obrigado, aí eu sei que tu acompanha. É um prazer ter você aqui no canal, tá? É um prazer ter você aqui, vendo os meus vídeos aqui, de maneira simples, de maneira que eu sempre tô trazendo aqui, que eu sempre falo que é uma maneira simples, não é nada profissional, mas eu tento passar maiores informações aqui em prol de ajudar os amigos aí que não conhecem o trecho, tá bom? Eu creio que futuramente, né, tem um tempo já que eu tô com esses planos aí de tá tentando fazer vídeo em 4K, fazendo igual o meu amigo Wesley lá de Magé, a 60 frames, é isso mesmo que fala, rapaz? Por, né, por minuto, por segundo, né? 60 quadros, né? Eu não sei se falasse com as palavras difíceis, não. Então, quando você traz um vídeo em 4K, né, nessa, no caso, essa daqui é 30, no caso, o dobro de atualização de quadros, então, você vai ver uma imagem mais firme, uma imagem mais limpa, né? Aí, no caso, isso já tá já seguindo já com uns equipamentos bem mais caros do que eu vou ter hoje. Então, eu tô indo de acordo que as demandas vai... as condições vai dando, aí eu vou trazendo pra vocês. Mas é claro que eu não tô deixando de estudar, de procurar como questão de filmagem. quando eu comecei o vídeo, misericórdia, pessoal, quando eu comecei o canal, um ano e pouco atrás, hoje eu já vejo, né, eu não sei vocês, quando eu comecei lá, a questão de até mesmo de conversar com vocês, de abordar vocês, passar informação, eu não conseguia nem se expressar direito, porque é tudo novo, você acaba, você... porque eu fiz o vídeo só pra passar a orientação pra um grupo aí de 30 pessoas, eu acho que não tinha 30 pessoas no grupo, é um grupo mesmo já afunilado mesmo, que você tem contato, conhece todo mundo, tem grupo aí que você não conhece todo mundo, e esse grupo nosso é um grupo que você conhece todo mundo mesmo, da minha cidade, então eu só passei, ó, eu vou lá em Curitiba, vou estudar legislação, vou em Santa Catarina, vou estudar legislação, vou em São Paulo, eu sempre passo, Rio de Janeiro, eu sempre passo, então, o que que eu vou fazer? Eu vou estar trazendo pra vocês aí o que vocês têm dúvida, questão de caminhões, né, pessoas aí que não me conhecem, sou formado em mecânico, eu vim de oficina, então, tem assim, é claro que todo dia a gente tá aprendendo coisas novas, né, mas assim, eu tenho assim um pouco de experiência na parte de caminhões aí, pra poder passar pra quem não sabe, e tem muito aí que acolher com os rapaziada que me acompanham aí no canal, e muito que aprender com vocês também, então, é uma troca, tá? Então, eu fiz o canal aqui pra isso, pra ajudar a passar alguma coisa, um acidente, eu jogo um grupo lá, você joga aí, a gente vai desviando aqui, desviando ali, pra não ficar agarrado, que quando eu assustei, tava assim, caramba, o pessoal tá, tá acostando mesmo, tá? Aí o pessoal começou a comentar, aí começou, né, eu falei, cara, o negócio vai dar certo mesmo, aí eu comecei, um tempo depois que eu comecei, falei, olha, vou continuar ajudando, não vou mudar nada, só que eu tenho que tentar mudar os equipamentos, e tentar aprender com a imagem, aprender a questão de falar, esse é meu jeito mesmo, eu não vou mudar meu jeito de conversar, porque eu tô aqui, esse é meu jeito, não tem jeito, não tem como a gente ser, duas, duas, duas maneiras, maneira, sim, que é claro que a gente vai tentar corrigir algumas coisas, que a gente fala muito errado, eu falo muito errado, então a gente atropela alguma portuguesa, inclusive tem uns professores que estavam me acompanhando, aí eu falo, meu Deus, se for professor de português, você me perdoa já, tá? Porque se for professor de português, acompanhando meus vídeos, aí eu falo, meu Deus do céu, esse daqui não estudou, tá? Mas eu estudei sim, tá? Eu só não fiz faculdade, mas terminei, graças a Deus, meus estudos, tudo, tá? Inclusive minha formação de mecânica, é formação profissional mesmo, de estudar ali mesmo, de estudar, estudar três anos ali, prática e teoria, né? Mas só faz, depois você termina todos os estudos, mas cara, não tem jeito, a gente sai algumas coisinhas erradas aqui, e vocês já levam aí. Então, o que eu tá querendo falar aí, que eu vou tá trazendo melhores aí, hein? Olha, falando, fundão pessoal, quem passou ali foi fundão, tá bom? Fundão, eu nem presentei a cidade, gente, ô meu Deus, ali foi fundão, tá? É fundão aqui, norte do Espírito Santo, vocês viram aí, cidade fundão, foi a última cidade que entrou no núcleo da região da Grande Vitória, ou seja, esse setor aqui pertence hoje, já na região da Grande Vitória, tá? Você que é, vamos colocar aqui, BH, você que acompanha de BH, pra você entender, são os municípios próximos de BH, e assim, é aqui também, quem não conhece, tá? Em Galbetim, essa cidade próxima de BH, que é toda a região ali da Grande BH, não tem? E aqui, o fundão aqui, foi o último município que entrou, é, nesse núcleo aí da região da Grande Vitória, tá bom? E eu vou falando, vou falando, passou fundão, não falei nada, meu Deus, né? Inclusive, fundão ali, entra pra Santa Tereza, Santa Tereza, Santa Maria de Getibá, Santa Tereza, é, o pessoal gosta muito de ir, né? É uma cidade lá, folclore ali do, é, a cidade, folclore não, como é que fala? É uma cidade, descendentes, descendentes italianos, né? Santa Maria de Getibá também, ali é só subindo, vinte e poucos quilômetros, acho que é vinte e nove quilômetros, tá lá em cima, é uma cidade alta, é uma cidade fria, em Santa Tereza, né? Naquele primeiro semáforo ali, eu tava falando, falando, falando e não abordei, tá? Esse dia eu tenho um inscrito aqui que me puxou, olha aí, eu até trouxe aqui no canal aqui pra vocês, ele me puxou, olha aí, tá certo, tá errado não, poxa, eu quero ver a rodovia, foi um trecho que eu fiz da, de São Paulo até Campinas, pela Anhanguera, quero pegar mais dicas aí, você foi falando, 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 falou de inscrito, falei, e não falou mais da rodovia, tá começando a falar, não para mais, né? Aí meu pai fala, parece que engoliu um rádio, mas é desse jeito, tá bom? É porque eu tenho vídeo aqui no canal, e às vezes eu esqueço que a pessoa vê um vídeo, é novo no canal, não viu o vídeo passado, e eu acho que as mesmas pessoas que estão vendo os mesmos vídeos, mas não é, pessoas diferentes, tem as mesmas, tem, mas tem pessoas diferentes, então tem que apresentar tudo de novo, mesmo que seja repetitivo, repetindo, repetindo, porque o vídeo, né? Às vezes pessoas recorrentes, né? Que o YouTube apresenta o gráfico pra mim, e pessoas novas, né? Só pra vocês entenderem, gráfico desse critério, vou passar pra vocês aqui, eu nunca passei, né? Eu gosto de ver detalhes, as pessoas novas são mais que visitam o canal, do que as pessoas recorrentes, porque são só as coisas, né? Por isso que às vezes eu fico repetindo as coisas, muitas vezes, né? Outro vídeo eu fico repetindo, a mesma coisa que eu falei no vídeo passado, porque são as pessoas novas, né? Então, a maioria não viu, né? Beleza? Então, vamos continuar aqui, senão eu não lembro de vocês, não? É, Fernando Henrique, eu sou o Oretama, e é, Fernando Henrique, beleza? Esse dia eu fiz um vídeo aí de linha da Soritama aí, só que eu tava no meu carro leve, valeu, Fernando Henrique, obrigado por acompanhar o canal, tá bom? Tá aqui na, meu trecho aqui, peguei cedo hoje, vou amanhecer, se Deus quiser, lá na, na, na capital da, da Baixada Fluminense, tem o negócio que se fala lá, né? No Rio de Janeiro, se Deus quiser, estamos aqui, de boa, Fernando Henrique, é, Ivan Gomes, e Magé, oi Ivan, amanhã eu tô passando pra aí, se Deus quiser, tá? Amanhã eu tô passando aí, Gutenberg, de Cajamar, São Paulo, Cajamar é próximo, bem próximo de São Paulo ali, Oiaguel, Bandeirante, você vai passar em Cajamar, valeu, Gutenberg, obrigado por acompanhar, irmão, vamos aqui na, no batido do trecho, tá? Quilômetro, 235, tá? Vocês viram aí qual quilômetro a gente começou, eu não me lembro qual quilômetro, eu sei que foi antes do 150, que é linha área 150, se for 47, 148, alguma coisa desse tipo, tá bom? Que é a referência aí de Linhares, onde começamos a fazer o vídeo aqui no Norte do Espírito Santo, é o quilômetro 150, em cima da ponte é o quilômetro 150, e um, eu que tô indo sentido aqui, Rio de Janeiro, é Crescente, quem sai de Vitória, sentido Sul do Bahia, é Decrescente, beleza? nós passamos aqui, o município, sede do município de Fundão, aqui na frente vai ter um distrito de Timbuí, pertence a Fundão, tá? pra depois nós acessar o município de Serra, beleza? Donato Puxo de Campos do Goitacaz, pelos meus cálculos aqui, ô Donato, vou passar aí na palquinha da noite em Campos, naquela maravilha do trânsito aí, aí tá uma maravilha, ô meu pai, pessoal, se eu já tava passando em Campos aí, assim também, vai acontecendo as coisas no trecho aí, aí eu vou trazendo aqui pra vocês, né? Passando aí na cidade, eu gosto de abrir o vidro, né? Eu ando muito com o vidro fechado, né? É uma questão do calor, nem ligo o ar-condicionado, mas quando eu chego dentro na cidade, sempre tem conhecido, passa devagarzinho, de um caminhão pro outro, você acaba vendo os conhecidos, precisa cumprimentar, né? Pra não ser mal educado, né? Aí, nessa tarde no trânsito, eu tava no caso, eu tava vindo do Rio de Janeiro pro Espírito Santo, aí passei ali por volta de 5 e meia, por aí, não mais, de 5 e 5 e meia, foi a hora que tá passando em Campos aí, passa o conhecido, cumprimenta, aquele trânsito e para, e anda, para e anda, né? Acaba, separa janela com janela ali, onde não tem aquela separação, né? Acaba, acaba, não tem um papo ali, até o trânsito liberar, com os conhecidos trechos. Aí, depois, né? Que o trânsito, aí vai a duplicada, né? Aí cada um se separa ali, pra passar nas duas pontes ali, quem conhece Campos ali sabe, aí passou, passou, um cara buzinando, eu falei, será que é conhecido? Aí falou alguma coisa pra um caminhão que tava atrás, aí quando passou do meu lado aqui, ah, você fica atrapalhando o trânsito aí, passa em outro lugar, não passa aqui não. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas nós vamos passar aonde? Aí eu falei, mas nós vamos passar, se não tem um contorno, não tem jeito, cara. então, ali tinha, não tinha não, deve ter futuramente, urgente, um contorno ali em Campos, que mistura muito o trânsito local, o pessoal saindo do trabalho, ou até mesmo indo pro trabalho, porque tem turno aí, quem trabalha em turno aí, troca aí, seis horas da tarde, né? Com o trânsito rodoviário, então é complicado ali em Campos, e os pessoal ficam nervosos, né? Leveu, vamos passar aonde? Tudo bem, foi embora, mas assim, era da cidade, placa de Campos, placa antiga, você consegue ainda ver a cidade, ai meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Não tem jeito, porque ali é muito caminhões que passam, pessoal, 30 metros, 26 metros, Wanderleia, inclusive, semana passada que eu estava voltando, pessoal, aqui é Timbuí, tá? Vocês viram ali, passou Timbuí, tá? Vocês viram ali, né? Timbuí pertence a Fundão. Então, eu estava voltando, quando chegou, eu passei, né? Passei aqui na ponte do rio ali, né? Passei, quando eu virei, cara, do lado de Guaruz, tinha um tubo, uma carreta daquelas, um batedouro, um tubão largão mesmo, que não conseguiria passar por dentro daquele bairro, pra quem vai daqui pra Angotoína, você passa por dentro do bairro ali, eu não sei o nome daquele bairro ali, você passa, né? Como estiver indo pra 3, 5 meias ali, que eu já fiz um vídeo também ali, até, Bom Jesus ali, né? Ali, mas pertence à Itaperuna, aí, você vai ali, você deixa que vai pra, que vai continuar 3, 5 meias, você passa por dentro, uma perna por dentro do bairro, aí depois você pega, a direita vai pegar uma ponte, uma ponte dupla ali, que tem dois andares de ponte, né? Aí, eu não conseguia passar ali, essa carreta, um batedouro, isso foi na quinta-feira, pessoal, na quinta-feira, semana passada, o que a PRF fez? Ela veio cá em cima, naquele semáforo, onde pegar a ponte, quem tá vindo, é, do rio pra cá, parou aquela ponte ali, né? Antigamente aquela ponte, era mão com outra mão, agora é só mão de lá pra cá, e o outro veio, outra viatura veio e parou, quando eu tava passando, ele já tinha, manobrando a viatura, pra poder parar o trânsito ali, por quê? Pra poder a carreta passar reto ali, não passar por dentro, então, pensa o transtorno, isso era de tarde, pessoal, eu falei, meu Deus do céu, imagina, como é que não vai agarrar, se tudo normal já agarrar, tu imagina, parando ali, só pra, não passar ninguém, ela tinha que passar sozinha, nem ia, nem vinha, nem isso aí, devagarzinho, então, desse jeito, esse foi o relato lá de Campos, que o cara ficou bravo com nós lá, e não era pra gente tá passando lá não, mas, fazer o que? então, bora lá, Sandro Sobrinho, meu amigo Sandro Sobrinho, de Espera Feliz, Minas Gerais, valeu Sandro, obrigado irmão, por acompanhar, tá, aqui já pertence ao município de Serra, quilombo 241, aqui ainda é norte do Espírito Santo, logo aqui em cima tem a praça de pedágios, tá bom? Obrigado Sandro, por acompanhar, tá bom? O vídeo passado de agradecimento, eu trouxe de casais, eu lembro que você também tá nesse vídeo lá, eu falando de vocês, do casais, beleza? Manuel Pereira, São Paulo, abraço ao seu irmão Sebastião de Jaguaré, valeu Manuel, obrigado por acompanhar aí irmão, Jaguaré, Jaguaré fica a 60 quilômetros de linhares, né? É, esse dia eu passei em Jaguaré fazendo vídeo, tá saindo de Nova Venécia lá, saindo de Nova Venécia, pra linhares, passei por Jaguaré, no caso eu vim fazendo vídeo até na BR-101, pessoal, aqui é a praça de pedágio, praça de pedágio aqui é município de Serra, tá? Pra quem sai de linhares em sentido Rio, essa é a segunda praça de pedágio, vai ter mais três praças até chegar no estado do Rio de Janeiro, beleza? aí na região de Campos ali, vai ter mais uma praça de pedágio ali, se eu não me engano não, certeza, Conselheiro Josino, depois lá embaixo Serrinho, e até no Rio vai ter mais, no caso no estado do Rio inteiro lá, até chegar na capital, e vai aquele Espírito Santo, são cinco praças de pedágio, beleza? Beleza? Então tá, então, Kleber Clus, Ubatam, Terra Boa, que é Bahia, valeu Kleber, obrigado aí pra acompanhar, irmão, canal, tudo beleza, tudo tranquilo, tem um amigo aqui, Carlos de Búzio, Búzio, Rio de Janeiro, só que ele é natural de Canavieiras, na Bahia, valeu Carlos, brigadão por acompanhar, irmão, estamos aqui de boa aqui, Búzio é a região dos lagos, Búzio é a cidade muito conhecida, moderno é muito conhecida aí, e bonito, cada trecho bonito aí, meu Deus, bom de passar umas férias aí, Nelson Ribeiro, de São Paulo, valeu Nelson, como é que tá a tua região aí, irmão, tem um tempo que eu não vou pra São Paulo, a última vez que eu fui pra São Paulo, foi quando eu trouxe o vídeo aqui no canal, pessoal, e fui pra Campinas, depois eu desci ali na Serra do Cafézal, na Regis ali, fui até Curitiba, ah, essa foi a última vez que eu fui pra São Paulo, é, eles tão trabalhando aqui, é, eles tão trabalhando, agora aguardar aqui até uma oportunidade pra gente, eles tão andando, não tão parado, aguardar até uma oportunidade pra gente tá ultrapassando, não é, ele vai passar pelo acostamento, não é meio arriscado não, não é, é porque aqui tem tinta fresca, eu creio que vai ser aqui mesmo, ele fez o sinal lá pra mim, porque ali é tinta fresca, entendeu, então você passar ali, você vai lambrecar o serviço desse tudinho, ele sai, sai manchando a pista, pessoal, então é aqui mesmo, é, aqui mesmo, maneiro, quando vai aquele carro atrás, com a setinha apontando, né, que ali eu achei que ia pra ultrapassar aqui na, na mão certa aqui, né, mas tá de boa, rapaziada, trabalhando ali, melhoriza aí das faixas, isso à noite ajuda muito as faixas dessa bem, bem acesa, tempo de chuva, ajuda demais, tá, muito mesmo, é, Sérgio Oliveira, bebedouro, ah, rapaz, mais um de bebedouro aqui, é, Sérgio, que um dia eu tava fazendo um vídeo aí no seu, seu bairro, eu fui até esse dia no seu bairro aí, o Sérgio Bebedouro aí, só que eu tava tão, querendo fazer, terminar, uma entrega aí, que eu nem fiz o vídeo, no caso eu fui de caminhão, passei só na rua do ônibus aí, né, que tem ruas aí, que não tem como passar caminhão, né, só passei na rua do ônibus aí, inclusive a entrega era na rua do ônibus mesmo, né, eu peguei essa entrega aqui em Cariacica e levei aí, com conhecido, é pouca coisa, né, mas foi uma entrega, né, com essa questão de imóveis, né, que era conhecido do conhecido do conhecido do amigo, e por aí vai, tem esses favores, que a gente faz, né, tem esses favores, eu tô vindo, tô vazio, vou passar em Cariacica, pô, traz aí pra mim, cara, pô, quebra o galho, você acaba ajudando a pessoa, tá, tudo bem, não vai me atrapalhar, né, tô indo pra Linhares, tem espaço no caminhão, no caso eu tava vazio, por que não levar o morro pro cara? Aí eu levei pra ele lá, ele me deu até um café bom, rapaz, falei, rapaz, não tem outra inteira dessa aí não, pra poder trazer da outra vez, ele deu até um café bom, pessoal, quando é questão de favor, o que que acontece? Deixa bem claro aqui, questão de favores, a gente, o amigo do amigo, pedir um favor, você não vai cobrar, é o seu trecho, você não mudou o seu trecho, entendeu? Mas só que por outro lado, é, se a pessoa tá te dando de coração, eu sou esse tipo de pessoa, e eu não vou falar não, porque você acaba tipo assim, poxa, a pessoa orgulhosa, não quer receber, não, a pessoa tá dando, o que eu vejo, você tá dando de coração, eu falo, rapaz, então tá bom, beleza, me dá pra cá, muito obrigado, e eu só falo, ó, já falei, não, se isso é isso, o cara vai me entregar ali na beira da BR, ali, vai trazer no caminhão, rapaz, e eu não gastei cinco minutos pra abrir meu caminhão e botar dentro, quando eu cheguei ali, quando eu cheguei ali, o cara já tava me esperando, não trazou nada, só saí um pouquinho, na rua do ônibus, eu falei, beleza, então, são favores aí, que lá na frente, você pode precisar, são trocas de favores, você fica assim, poxa, o cara me ajudou aqui a dia, eu vou tá ajudando ele, mas eu não queria cobrar, eu falei, não, rapaz, esse aqui, você é amigo do, conheci o meu lado e tal, então, o que que acontece? é, não vou te cobrar não, não alterou nada do meu trajeto, não, mas eu tô te dando de coração, tá aqui a sua disposição, que eu vi quando as pessoas não trouxeram, não dava pra trazer, então, você se plantificou trazer, então tá aqui, eu falei, rapaz, então tá bom, você tá dando de coração, então, me dá meu café pra cá, entendeu como é que é o negócio? Tem tudo, um conceito, né, em prol disso aí, beleza, pessoal? pessoal, é, equinômio 247, esse aqui, é o início do contorno, do mestre Álvaro, tá, vocês vão ver aí, ó, vai ajudar nós, pessoal, demais, 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 vai tirar os trânsitos rodoviários, desse trecho aqui, é, de carabina ali, uma parte do contorno início lá, aqui, vai começar aqui, 247, esse é 19 quilômetros aí, inclusive, eu tô pra trás, fazer um vídeo aí, mas tem rapaziada fazendo aí, tudo bem, mas, é, fazer o vídeo, trazer pra vocês e quem me acompanha aqui, sobre esse trevo aí, esse contorno aí, do mestre Álvaro, tá, esse é 19 quilômetros, é, vai sair lá na, dentro do contorno, mas vai deixar todo, vai ser tudo picado, sem cruzamento, sem semáforo, tá bom? Então, aqui, vocês vão pegar radar, vão pegar semáforo, cruzamento, então, é, aqui agora, 3 horas da tarde, daqui 2 horas, é horrível você passar aqui, você não consegue andar, não consegue, mas não consegue mesmo, não tem como, é muito veículo aqui, é o questão, como se fosse a questão de campos, mistura o trânsito local, com o trânsito rodoviário, e não dá pra andar, tudo trava, então, esse contorno de mestre-alvo aí, tava previsto pra ser entregue aí, agosto de 2023, mas, deu um atraso aí, que pulou pra dezembro de 2023, ou seja, pouco mais de um ano ainda aí, na espera, mas, pelo menos, tá, vai desafogar, daqui um ano aí, um ano e pouco aí, né, nós estamos em outubro, um ano e dois meses, vai ser inaugurado aí, rapaz, vocês não fazem ideia, pra quem não conhece aqui, pessoal, quanto que vai ajudar, economia de combustível, menos acidentes, aqui você passa, muito trecho apertado, dá muito acidente, é, é, tempo em viagem, é, vai ajudar demais, eu tô passando aqui, sentido sul, ou quem tá vindo do sul, sentido norte, não vai querer nem ver, passar aqui, por dentro desse município de Serra, aqui, a não ser que tiver alguma coisa, pra fazer aí, entendeu? Então, vai ficar uma maravilha, beleza? Então, vamos continuar aqui, pessoal, dá um minutinho, tem que beber uma água, né, eu tô um minuto e quarenta, falando, falando, eu tomei uma água ainda, já secou a garganta, temperatura lá fora, deixa eu ver aqui, pra vocês, a temperatura tá fora, 30 graus, pessoal, lá fora tá 30 graus, né, mas aqui dentro tá 20 graus, pra mim, tá bom, né? Deixa eu tomar uma água aqui, e, depois eu continuo, que eu vou pegar aqui, depois da PRF aqui, da Serra, peguei a PRF ali, aí vai, vista da Serra, que é o município aqui, já pertence à Serra, tá, pessoal? aí, quando eu entrar lá no contorno, lá, eu vou tá finalizando, tá bom? Vamos lá, aqui, pois é, tem um lubrificado na garganta, até o quê? já tava secando já aqui, então, é, onde eu parei aqui? Luiz Borges, Luiz Borges, aí, o amigo aí, de Manilha, Manilha, Itaboraí, e, Luiz, amanhã, se Deus quiser, eu tô passando por aí, eu passo ali pro Magé, passar pro Magé, eu entro aí, Itaboraí, no trevo de Manilha, aí mesmo, a Dilson Camilo, de Araruama, Rio, valeu, Dilson, obrigado por acompanhar, irmão, Araruama, é a região aí dos lagos, né, é, ah, rapaz, é o Cassinho Lemos aqui, ô, seu Cassinho Lemos, Itaboraí, Rio de Janeiro, motorista de ônibus, aposentado, só curtindo agora, né, já contribuiu muito, né, motorista de ônibus aí, é, principalmente esse ônibus urbano aí, pessoal, pensa num para e vai, vai e para, que, meu Deus, rapaz, eu, eu, eu fiz o curso, pessoal, de transporte coletivo, né, o Cassinho aí, ele, ele sabe disso, a gente tem que fazer curso, a cada, a cada cinco anos, né, você faz a sua, a reciclagem, o curso de coletivo, a mesma matéria, que é de transporte escolar, mas você tem que fazer curso separadamente, né, só muda, que entra questão de alunos, mas, é, transporte de passageiros, é, é muito cuidado, tá, é muito cuidado, nossa, é muito detalhado, é avaliado aí pelo Detran, é, ao vivo, tá, você não tem como falhar, tem presencial mesmo, pessoal que tem os cursos aí, móveis, faz curso pelo Detran, aí nas escolas, credenciado pelo Detran, sabe o que eu tô falando, então, a cada 30 minutos aí, você tá no curso aí, vai acionar uma sirene lá, fulano e tal, enquanto você não for lá, meter sua digital, e botar seu rostinho lá, pro sistema de conhecer, você ganha falta, tá, é, rapaz, hoje em dia tá tudo assim, bem rígido, então, é bem controlado, se tem uma carga que você faz, você trabalha, que você tem o máximo de cuidado, você tem que ter, claro que todas tem que ter, mas essa que é mais rigorosa, é transporte de pessoas, tá, meu Deus, cara, é muita coisa, é muito cuidado, mas tem que ter mesmo, né, são vidas, né, são vidas, e é assim, é, o pessoal que viaja aí, o ônibus aí, pode saber que as empresas, colocam seu profissional ali, eles, é qualificado, pra tal função, entendeu, é de experiência, porque ali é vidas, que tá ali na mão de uma pessoa ali, tem que ser qualificado, tá bom, então, Cassinho aí, aposentado, motorista de ônibus aí, valeu Cassinho, obrigado aí, tá, por acompanhar o canal, Marlene Soares, lá de Resende, ô Marlene, tem tempo que eu não passei Resende, eu lembro de Marlene, eu lembro uma vez, última vez que eu fui pra São Paulo, eu fui até Curitiba, né, aí eu passei aquela, aquela situação da minha garganta, que eu peguei um frio retado, lá em Curitiba, até em São Paulo, eu tava pegando frio, né, e aí eu não sou acostumado, um frio tal, eu dei, dei um vacilo lá, que eu tava com ar quente, com o caminhão ligado, e saí no frio lá, de 6 graus, acabou minha garganta indo embora, e a Marlene até falou, ó, faz um chá disso, eu até notei o chá, as ingredientes do chá, que ela me passou aí no canal, e fiz, tá Marlene, pode ser isso que eu fiz, aí me ajudou muito, tá, minha garganta sofre muito no frio, beleza Marlene, lá de Resende, Rio de Janeiro, subindo aí, subindo não, descendo, né, descendo para São Paulo, quem tá no Rio, pela geografia, eu sempre trazendo isso, né, se tiver alguém mais entendido do que eu ir, pode argumentar aí, tá, ó, você tá errado, né, se não, tá, mas pela geografia, quem tá no Rio de Janeiro, e for para São Paulo, normalmente, você fala, ah, vou subir para São Paulo, eu acho que devido ser o reflexo aí, que logo depois da seropédica ali, você pega a Serra das Araras, né, aí você vai ter que subir a Serra das Araras, mas não, pela geografia do nosso Brasil, você tá no Rio de Janeiro, você vai ir para São Paulo, você vai descer para São Paulo, tá, se eu estiver falando besteira aqui, alguém me corrija aí, tá, aí você vai para Curitiba, ah, eu vou subir para Curitiba, não, você vai descer para Curitiba, e assim vai, tá, assim é a nossa geografia, tá bom, se eu estiver falando bobeiro, vocês me ajudem aí, deixa eu falar besteira aqui, não, daqui a pouco pega um professor aí, geografia, minha irmã, eu tô aí pronto, vai me depenar, Viviane, ô Viviane, abração para você, Viviane, professora de geografia, falar nisso, agora o dia 15, hoje é 17, dois dias atrás aí, foi dia dos professores, abraça todos os professores aí, que vai educando aí, nossos filhos aí, o futuro da nação, tá bom, abraça todos os professores aí, você que foi professor, hoje está aposentado, até mesmo que foi professor, hoje está em outra, área, abração para você, que de uma maneira e outra, você contribuiu, tá bom, lembrando aqui, era um professor de geografia, o nome dela era Viviane, tá, hoje é, eu não sei onde ela mora, ela é da minha cidade, mas não sei onde ela, nunca mais eu vi, tá, normalmente quando é da mesma cidade, mesmo quando você fica um tempo, você acaba vendo as mesmas pessoas, né, mas eu passo em frente à casa da, onde ela morava, só vejo os parentes dela, não vejo ela, mas também eu nunca tive, essa vontade de parar, porque as margens da BR-101, tá pessoal, aliás, das margens, na lateral ali, no baixo, chamado BNH, mas nunca parei, sempre passo ali, que é o trecho de eu ir da região do centro, até na minha casa, eu passo direto ali, principalmente quando eu estou em casa, mas nunca tinha ponto em casa, professora Viviane, professora de Geografia, Deus abençoe, onde é que você esteja, Rogério Martins, de Cubatão, São Paulo, fala Rogério, não conheço Cubatão, só conheço Cubatão, através das piadas, você sabe, mas tem vontade muito de conhecer Cubatão, porque, antigamente, quando eu era criança, não sei se hoje tem ainda, as pessoas vinham fazendo as piadinhas da cidade, piada legal, pessoal, não é piada, desmoralizando, não, é uma piada bacana, tipo, fala de trás para frente, não tem? Mas da antiga, pegou esse, ah, o negócio de Cubatão, outra cidade aí, que tem os nomes, de que você fala de trás para frente, dá um significado engraçado, não tem? É isso aí que eu estou falando, né? Pois é, então eu vi muito falar de Cubatão, São Paulo, mas nunca fui, valeu, amigo aí, Rogério Martins, beleza? Beleza? Então, amigo, ah, o Coutinho, Coutinho, é Morro do Coco, quilômetro 19, Rio de Janeiro, é, Coutinho, que é a porta passando por aí, tá? Eu queria que eu passar aí, em Morro do Coco, três horas agora, já, na boquinha da noite também, né? Na boquinha da noite, agora eu vou pegar o trechão aqui, da Perímetro Urbana aqui, não sei como é que está, normalmente está bom esse horário, mas tudo pode acontecer, né? Amigo Helio Alves, das antigas aí, eu deixo quando comecei o canal, fazendo vídeo duplicado, Helio Alves sempre comentando, tá? Tem outro Helio Alves aí, tá? Tem outro Helio Alves aí, ainda bem que ele botou outro sobrenome aí, que tem esse Helio Alves, tem outro, abração para vocês aí, tá? Meu amigo Helio Alves, abração para você aí, tá? Só Helio Alves, só tem um Helio Alves, mais alguma coisa, que eu não me lembro, tá? Isso não é notado por aí, daqui a pouco eu chego lá. Valeu, José Tadeu Martins, valeu, José Tadeu. É só esquecer de colocar aqui a cidade, né? Da onde que você é, ô meu Deus, um cachorro morto ali, ó. A gente trabalha na estrada, pessoal, pessoal, aqui é a região de Serra, tá? Já, tá? Aqui é a região de Serra, aqui vai para Serra, Serra Sede, né? Serra Sede ali na frente, ali, ó. Vai para Serra Sede, mas aqui já é a região de Serra, município, acho que se eu não me engano, Serra é o município mais populoso aqui do Espírito Santo. Eu creio que sim, depois da Vila Velha, é, é a região, é o município mais populoso. É, Edson Aparecido de Pirapora, Minas Gerais. Valeu, Edson. Eu até estava comentando, uns dias atrás, que eu mandei um salve para ele aqui. Pirapora, eu conheço o Salto de Pirapora em São Paulo, né? E agora tem Pirapora em Minas Gerais que eu não conhecia. Beleza? Show. Aqui não. Vagarote aqui. Aqui é a região de Serra, aqui você pega trecho duplicado aqui, né? bastante trecho duplicado. E agora liga ali no contorno. Aí você já cai ali em Viana, aqui o limite de velocidade de 60 km, tá? Esse trecho aqui não vai ter radar, só os radares imóveis da PRF quando fica aqui, tá? Lá na frente vai ter os radares, tá? Tem os radares de 60, tá? Quem está descendo aqui e... Pular de lá, quem está no contra lá e quem está descendo também, depois que começa a descer. Você desce aqui e tem um radar desse lado, só para você entender. Aí lá de lá não tem quem está subindo. Aí depois, quem está descendo, vai ter um radar lá, quem está descendo e quem está subindo aqui, né? Um pouquinho para frente, eu vou trazer para vocês ali. Não tem o radar, tá? Então... Mas o limite aqui é 60 km, se tratar de perímetro urbano. Beleza? Tá, então bora lá. Veio aí como é que tremeu aí? É... Tem um trecho ali, ó. Na outra descida e subida, vocês vão ver o que é que é pular. Ali pula igual cabrito, tá? Pula igual o boi bandido lá no roteio, como tem um peão no lombo dele. Ave Maria. César Alves... Ah, César, valeu! É, César, eu estou vendo aqui que você pediu o vídeo do Delivery Express. Só que eu não consegui... Ô, César, eu não consegui fazer, não chegou na minha cidade ainda, eu não consegui estar fazendo o vídeo do Delivery. É, tinha esse vídeo do Delivery... Tinha um Delivery lá, quando eu fui lá para fazer o vídeo, eles tinham vendido, e o rapaz, incrível que pareça, já estava lá para levar o carro embora. Delivery Express+, mas... Todo mundo vazio, já ia fazer as entregas, está voltando de boa. É... Sérgio Alberto de Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Valeu, Sérgio! Baixada Fluminense, Belfor Roxo. É... Bração para você, viu, Sérgio? Obrigado por acompanhar o canal aí. Pessoal da Baixada Fluminense aí, tem bastante gente que me acompanha aí, tá? Bastante gente mesmo. É... Luiz Carlos de Santa Cruz também, ali na Zona Oeste, né? Já... Santa Cruz já é a Zona Oeste. Obrigado aí, Luiz Carlos. Aqui tem um radar, viu ali, pessoal? Ali é um radar de 60, né? No caso aqui, eu estou descendo. Lá de lá subindo, não tem o radar. Aí aqui agora, quando começar a subir, vai ter um radar lá descendo, para quem está descendo, e o meu que está subindo, não tem o radar. Eu pedi um cuidado aqui, para as pessoas que não conhecem esse trecho aqui, eu vou passar o KM, por quê? Eu vou falar o porquê. É um trecho que eu uso muito aqui, durante a semana, tá? É... Pessoa que não conhece, principalmente esse verãozão que está chegando, final de ano, os viajantes aí, nós que conhecemos, que são caminhoneiros, tá? É... Às vezes você embala aqui, ó. É horrível passar aqui, né gente? Olha. Às vezes você embala aqui para subir, e o radar é pular de lá descendo. Aí está indo os viajantes aqui, que não conhecem, né? Com cuidado, para não tomar multas de radar, eles freiam. Talvez você está aqui nos 70, querendo embalar para subir, 80 até. Ó, 261. E eu já vi, é... Nove eixo, é... pegar um carrinho pequeno aqui, jogar lá embaixo lá, porque freou na frente dela, o radar. O radar pular de lá, é só lá quem está descendo, quem está subindo, que não tem. A pessoa olha, vê o radar, quem não conhece aí do... de carro pequeno aí, principalmente, não conhece o trecho, mexe o pé no freio. Aí o cara está vindo colado, acelerando, poder subir, pegar uma subida aí. Eu já vi, não foi um nem dois não, tá? Mesmo ali, foi vários, vários acidentes. Então, só para trazer aí o ponto crítico, esse é um ponto crítico devido a isso aí que eu estou trazendo para vocês aí que aconteceu. É fato, né, que eu presenciei, eu vi, tá bom? horas que a gente não viu, né? Isso é frequente, tá bom? Carlos Augusto Oliveira, é, Carlos, ABC ali, né? São Bernardo, São Caetano, São André, é. Valeu, Carlos Augusto de Oliveira, obrigado por acompanhar, irmão. Marcelo Ramos, ele é de Campos, mas mora em Cabo Frio. É pertinho, né? Próximo, né? É, Marcelo Ramos, essa família Ramos também é grande, tá? O que eu tenho de amigo aqui, sobrenome Ramos, sobrenome Ribeiro, é, é enorme. É, Álvaro José, Álvaro José de Belfort Rocha, ó, outros Belfort Rocha aqui, ó, Sérgio Alberto e Álvaro José, ó, obrigado a vocês aí, de Belfort Rocha, Baixada aí, que me acompanha, bastante gente duca de gaxias também, que me acompanha aí, tá? Muito obrigado aí pela confiança, pela atenção, pela paciência, tá? Pra acompanhar um vídeo desse aí, que deixa eu ver aqui, só duas horas de vídeo, meu pai eterno. Duas horas de vídeo, isso aí pra editar aí pro canal, só em casa, não tem nem condições de eu conseguir botar internet e celular pra baixar duas, duas horas e poucas de vídeo. Então, eu creio que quarta-feira eu vou estar em casa, vou no Rio só e voltar, aí eu consigo fazer a edição que tá trazendo pra vocês aqui no canal, tá bom? É, Antônio Carlos, juiz de fora, eu andei fazendo os vídeos de juiz de fora aí, eu fiz juiz de fora até na divisa do Rio, ali em Levigas Parinhá, eu fiz de juiz de fora, até Leopoldina, aquele trecho todo ali da BR-267, a Rodovia Vital Brasil, eu fiz chegando em juiz de fora pro Matias Barbosa, eu fiz, eu fiz chegando em juiz de fora pro DEM, juiz de fora mesmo, e por aí vai, tá? Fiz bastante vídeo de juiz de fora, aí o pessoal gostou muito, tá faltando fazer um vídeo de juiz de fora, até campanha ali, continuando ali na BR-267, passando por Lima, Duarte, Cachambu, ufa, e por aí vai. Tá, então bora lá. Lucas, ah, Lucas Xavier, Lucas Xavier aqui, é um vídeo que eu tenho aqui no canal de Barródromo, lá em Linhares, lá, né? Lucas Xavier, ele foi o piloto lá do carro que quebrou na curva lá, eu tava bem próximo de fazer um vídeo, aí eu tinha acabado a prova, né? Aí eu cheguei até pra ele conversando, ele deixou filmar um pouco dentro do carro dele, como é que é as estruturas, as ferragens que faz ali pra você não se machucar se o carro tombar, é carro já baixado, né? Que você usa só pra esbarrar, só fora de estrada, assim, fazer esse tipo de competição. Aí eu tava conversando com ele lá, né? Falei com ele, você podia botar no canal, ele deixou, depois ele fez um comentário no canal, nesse vídeo, no canal, né? Eu agradeci aí o Lucas Xavier. E nos próximos aí, eu falei com ele que eu vou tá lá colado, fazendo todas as etapas, no caso ali eu fiz duas etapas só, fiz essa gravação em duas etapas, mas é divertido, tá? aqueles barros lá, eles vêm com caminhão-pipa e jogam aquele monte de água, cara, fiquem com um quiabo, vocês gostam de adrenalina? Eu convido vocês a assistir esse vídeo aí que tem aí de as etapas norte, né? Eu não me lembro qual era o título, né? Mas tá aqui, de barródromo lá de Linhares, lá nas etapas, lá na Copa... Ai, esqueci o nome agora. Foi uma etapa lá da Copa Norte de marcas e pilotos. É, lembrei. Aí nisso, no barródromo, né? Estrada de chão, ali, muito bom, gostei muito. Obrigado aí, o Lucas Xavier, que eu ter deixado filmar por dentro do teu carro aí, conversei com ele um pouquinho, tá? Se você quiser adrenalina, é só acompanhar o vídeo aí. É, aqui tá na região de Serra, nós vamos até no quilômetro 273, que é o início ali do contorno, tá? Eu posso estender mais um pouquinho, tá? Eu não falei tudo o que tinha que falar ainda. E de Linhares, a Serra conversando, ele não falou tudo que tinha que falar ainda. Meu Deus! Então tá bom. Roberto Júnior, mora em Vila Velha, aqui a próxima, mas é de Campos, do Goitacazes, né? Saudade da mãe que mora em Campos. Uau, rapaz, tô lembrando. Ô, Roberto, depois que eu fiz o comentário no vídeo de agradecimento passado aí, uns tempos atrás aí, que você deixou o comentário aí, eu até falei, né, que tá com saudade da mãe que mora em Campos é daqui de Vila Velha, se caso precisar, né? Ah, eu quero ir lá visitar minha mãe, sei lá, tô... passagem cara, né? Sabe que hoje tem dificuldade pra todo mundo aí, tem as dificuldades, eu até me prontifiquei, cara, esse aqui é um trecho, Rio de Janeiro, eu vou aí duas vezes na semana, né? No mínimo eu vou, às vezes três na semana, então às vezes você, ah, eu vou com você, então, normalmente eu passo por aqui à tarde, uma hora dessa aqui, hoje tá muito cedo, mas normalmente eu passo aqui umas seis horas, né, pra sete horas. Eu passo aqui, hoje agora é 3h22, hoje foi uma coisa extraordinária que eu tive que sair cedo de lá. Mas enfim, aí eu vou, mas no outro dia já tô voltando, voltei no Rio e já volto, então, por exemplo, ah, eu quero ir hoje, amanhã você tá voltando, passando por Campos? Tô, aí você vai comigo, já fica em Campos, todo dia, rolo, rolo, roberto, tô passando aí, tá a hora, tá beleza? Você já fica em plantidão lá, vem embora, dê boa, então, se precisar, fica com saudade da mamãe não, tá? Fica com saudade da mamãe não, visita a mamãe, visita os parentes aí, quando tiver oportunidade, beleza? o Demis aqui da Iguarulhos, São Paulo, valeu Demis! Esse trecho aqui, pessoal, mesmo esse trecho aqui, ó, aqui é Serra, tá logo ali na frente, a entrada de Laranjeira, quem é daqui sabe o que eu vou falar. Época de chuva, eu tentei um vídeo aqui no canal, não, tem uns dois ou três, época de chuva, essa baixada aqui, pessoal, é mais indicado você pegar lá, a marginal, você vim de carro pequeno aqui, ó, tu vai, vai fazer igual barco, tá? Traz logo um remo, porque essa época de chuva, aqui esse pancadão de chuva, essa baixada aqui, ó, só pra você entender, ali a entrada, a descida pra Laranjeira, tem um hipo ali, tá? Ali tem um bar José de Anchieta, né? Ali na frente, a direita ali. Essa baixada, tem até um vídeo aqui, se puder acompanhar ali, não passava carro pequeno, tem uns dois vídeos aqui, né? Então, lá, pode ver que é mais alto, carro pequeno passa de boa lá, lá na frente você volta pra, central depois, mas, época de pancadão de chuva, você veio do norte aqui, passei a um dia pro sul, chegou ali, você pega a marginal, pode ter certeza que aqui, nesse trecho aqui mesmo, vocês vão ver o vídeo aí, aqui tava dando um metro e meio de água, só passava caminhão, pode ver que aqui é tipo uma bacia, entendeu? Aí, quem tava lá, se deu bem, foi e tal, lá na frente, depois voltou pra central. Quem tava aqui, o que que fazia? Esperava, quando o caminhão passava, que abria, eles puxavam atrás do caminhão, e o mesmo quando passei, veio três carros atrás, e tem que pedir adeus pro caminhão também não parar, naqueles caminhão parar no meio da poça d'água já era, aí tchau e benção. Aí eu passei, quando vi que eles estavam acompanhando, eu percebi que eles estavam fazendo isso, eu acelerei, pra poder eles virem no vácuo atrás ali, e a água não voltar pro seu leito, e acabar ilhando eles lá, e prendendo eles. Então, evita esse trecho ali, tá? E tem que trabalhar nos trechos, tem um tempo que eles estavam cavando ali, aí eu até falei, ah, aquele trechinho ali, da serra ali, vai melhorar, aquele trechinho ali, vai parar de poçar água, aqui ó, e na frente também, o quê? Choveu, o trem, deu ruim, tudo de novo, meu Deus do céu, complicadíssimo, tá? Jorge Marinho, de Rio Bonito, é Jorge, Rio Bonito, se Deus quiser, a noitezinha, tô passando aí, a graça de Deus, ó que basculantão aí, esse tá pesadão, tá? Esse pneuzinho, chega até encarcado, é na LS, ó, é uma 35, é 935, pesadão, pesadão, é, tem um Randal de Guapimirim, da Parada Modelo, vai aí Randal, é, Guapimirim, eu passei esses dias em Guapimirim, aí pra ir RJ-122, depois RJ-116, fiz até um vídeo aí, pra ir, pra, sair lá na, trevo dos Duques ali, em Itaboraí, voltei assim, pra, pra 101, né? É, o trânsito aqui, tá, tá agarrado, mais lentozinho ali, na direita ali, lá na frente lá, lá na frente lá, que termina, aqui a, esse trecho da reta aqui do, de, de da Serra, de Carapina, e, já dá início ali, o, 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 acho que ele entrou na pista agora, que ele tava, tombando pneu ali, eu te dei uma parada ali, alguma coisa ali, olhar pneu, alguma coisa, ele entrar na pista agora, tava 20 por hora, agora, deixa eu voltar pra mim aqui, já começou a juntar uns carrinhos pequenos aqui atrás, tem dois, então deixa eu voltar pra mim aqui, o cara é muito lento, você tá mais embalado, tem que jogar lá, pra, pra ir embora, você quebra a velocidade, beleza pessoal, então, conversa vai, conversa vem, eu sei que não tô conversando sozinho, vocês estão aí me ouvindo, né? Tem o César Pereira de Boquim, Ceará, mas mora em Praia Grande, São Paulo, é rapaz, Cearense aí, é de longe, é de longe, Praia Grande, São Paulo, outro trecho também, que eu tenho muita vontade de ir, vai falar em São Paulo, aqui, esse centro aqui, a Nissan, placa de São Paulo, bacana isso aí, porque que tiraram, né? A placa antiga ali, você sabia, entendeu? Ali, placa de São Paulo, olha lá aqui, do Espírito Santo, essa daqui é do Brasil, aí botou tudo no Brasil, ninguém sabe de onde é, logo quando botou isso, o Praca Mercosul, rapaz, mais pessoal, e agora, como é que vai saber de onde que os amigos é, né? Aí nós estávamos junto com os gaúchos, lá em Santa Catarina, aí o cara, mas de onde vai saber agora, de onde o P.A. é? Porque lá, isso tem a linguagem deles, é P.A., né? De onde o P.A. é? Então não tem como, pois é, mas era bacana, você sabia, né? De onde era o veículo, agora, Brasil, tudo do Brasil, não, não tem como saber, Beleza! Onde eu parei aqui, gente? Sérgio Alberto, o Sérgio Alberto trabalhou na Transirã, ah é, o Sérgio não falou de onde ele é, né? Eu até, uma vez passada, ele falou, Sérgio, você trabalhou na Transirã, mas de onde é a sua cidade? Eu acho que ele não viu o vídeo passado, não. É, Olindo Costa Chaves, São Paulo, Valeu, Olindo! Olindo, você passou por dentro do Rio de Janeiro aí? Eu lembro que você comentou aí que, tava vendo os vídeos pra poder não se enrolar ali na, você vindo ali da Duta, pegar Brasil, depois pegar a Ponte, aí eu falei, não, cara, só acompanha aí, é de boa, é tranquilo, tá? É, Darcy Braga, de Nova Serrana, Nova Serrana e Minas Gerais, pessoal. Valeu, Darcy, brigadão aí, tá? Brigadão a todo mundo que acompanha o canal aí, tá? Estamos aqui na região de Carapina, Serra, BR-101 Norte, Espírito Santo, vamos pegar agora o contorno, fala-se contorno de Vitória, mas liga aqui o município de Serra, o município de Cariacica, Misael Soares, Santa Cruz, Rio, rapaz, Santa Cruz também, tem bastante gente lá em Santa Cruz, ô rapaz, valeu, Misael, brigadão aí por acompanhar, irmão. E o meu amigo aqui, é, Wilson Gomes, Wilson Gomes manda mensagem frequentemente pra nós aqui, Wilson Gomes de Cachoeiro e de Itapemirim ali, ó. Valeu, Wilson! Wilson, Wilson Gomes, não é Wilson não, é Wilson. Valeu, Wilson! É, não posso esquecer também de um parceirão meu aqui, cara, nem cheguei lá ainda, me lembrei agora. É o meu amigo Emerson Batista, né, de São Roque do Canaã. Nem cheguei lá, porque eu vim de mim e recordei agora. Valeu, Emerson, obrigado aí, tá? Ele tem uma loja de moda, né, lá de, é, divas moda, São Roque do Canaã, moda feminina, e a esposa dele, é, tem um salão. O Emerson, ele, eu fiz um agradecimento a ele aí, tem um boné do Mercedes aqui, eu sempre faço chamada de vídeo, boné do Brasil, chegando na Copa do Mundo. Do Brasil, ô Emerson, tô deixando pra Copa do Mundo, tá, tá novinho ainda ali, já que você me deu. Ele já dá do Mercedes, não, do Mercedes, eu quase perdi lá na Mercedes, acredita, Emerson, que eu cheguei com esse, esse, esse boné lá na Mercedes, que é Mercedes, vocês podem reparar, alguma chamada de vídeo que eu faço aí, os bonés que ela cede lá, é uns bonés tudo preto, com o logo da Mercedes, aí quando chegou esse lá, todo caracterizado, que é com um evento, o rapaz me falou da Mercedes lá, que foi um evento que teve, que muitos tem esse boné, e muitos não tem, eu creio que, as pessoas que fabricam boné, devem ter pegado esses modelos, e devem ter feito, são poucas pessoas que tem, inclusive ele falou, pô, me dá pra mim, eu falei, isso é o único que eu tenho, irmão. O cara, o gerente lá, quase ficou que sem, aí pegou meu boné, eu falei, não, desse aqui é o único que eu tenho. É porque desse modelo aí, eu tenho vários, mas desse modelo eu não tenho, falei, pois é, então, eu vou ver onde o Emerson, que eu fui, doação, que eu ganhei, então, onde ele foi que comprou, pra mim, deu pra você, esse aqui não, presente não se dá, né, você fica pra você. Pois é, então, pois é, o boné do Mercedes que tu me deu, quase que eu fiquei sem ele, quase, ele é bonito, bordado, né, eu gosto de boné pra caramba, porque, meu cabelo é, se eu deixar crescer, ele é meio, meio, meio unzinho, vamos te falar, meio crespo, aí o que eu faço, eu sempre gosto do cabelo bem curtinho mesmo, máquina 1, tá, máquina 1 é o A0 na lateral, tipo, corte militar, não tem? Eu gosto bem curtinho, aí, às vezes eu saio no sol aí, pra não pegar no coco ali, que o cabelo protege o coco, né, o que que eu faço? Eu boto boné, né, na praia mesmo, quando vai, Lagoas, beleza? Meu amigo, Hermeson Batista, de São Roque, do Canaã, do Canaã. São Roque, pessoal, pra quem não conhece, é na ES080, pra quem sai de Colatina, sentido Santa Tereza, tá, é, vai passar por dentro de São Roque, do Canaã, igual eu falei ali, em fundão, você subir ali no fundão ali, porque eu esqueci o nome daquela ES ali, aí você sobe o fundão, quando chega em São Tereza, lá em cima, lá, se você continuar, você vai, já vai pegar a ES080, e desce também, sentido Colatina, vai passar por dentro de, por dentro de São Roque, do Canaã. Alarme? Passa por dentro de São Roque, do Canaã, é Espírito Santo. Beleza? José Aparecido de Itaíba, Pernambuco. É, Pernambuco aí, rapaziada de Pernambuco aí, tá na geral aí, tá sempre, é, comentando aqui no canal, sempre, pedindo um alô, um abraço pra alguém da família, pô, foi muito, muita satisfação minha aqui, tá, tá chegando longe, né, rapaz, que bom. Elisamar Oliveira, de Uruaçu, Goiás, ainda hoje, tava falando, né, ali no município de Jondeira, falando, 259 ali, quando eu ia pra Brasília, ah, eu falei pra Brasília, mas de Brasília, eu depois estendi até Goiânia, tá, então, amiga aqui, aqui a pessoa, cadê, cadê, onde eu parei, gente? Elisamar Oliveira, de Uruaçu, é, Goiás, Nelson, de Duque de Caxias, é, pessoal, ó, essa situação aqui, quer ver, esse dia, o rapaziada pediu uma dica aí, tá vendo que o trânsito tá parado lá, o sinal tá verde pra mim, ó, olha em cima aí, tá verde, mas eu for, pensa se esse sinal fechar agora e abrir o outro lá, vou ficar no meio do cruzamento, ó, eu tenho que esperar, caminhão grande aí, tem que esperar, dar um espaço pra mim lá, ó, agora eu vou, já me encaixa lá, ó, porque se eu for, ó, já me encaixa lá, ó, o sinal amarelou, tá, ó, eu tenho um caminhão maior atrás de mim, ele segurou lá, entendeu, pra evitar fechar um cruzamento, tá, porque isso é uma dica básica aí, que a rapaziada sempre, ah, faz alguma dica, mesmo sendo básica aí, talvez pra vocês aí do trecho, é, é, é o cotidiano do dia a dia, mas pra nós é novo, a gente tá querendo pegar trecho agora, a gente tá trocando carteira, então por isso que eu tô trazendo aqui, algumas dicas, mas muito básicas mesmo, que às vezes pra nós é muito básica, e pra quem tá vindo pro trecho, e seja-se novidade, tá, o canal tá aberto aí a todos aí, então, eu tento trazer informações aqui, pra todos, beleza? Antônio Macedo, de Valência, Bahia, ah, Antônio Macedo, Antônio Macedo, eu trouxe ele, mais cedo aqui, Antônio Macedo, de Valência, na Bahia, e, falou que o vídeo ajudou ele, um vídeo que eu tenho na Avenida Brasil, ah, sim, valeu, Antônio, obrigado aí, tá, ele falou que tava querendo passar na Avenida Brasil, aí acompanhou um vídeo lá, no canal que eu fiz da Avenida Brasil ali, e ajudou ele, valeu, Antônio Macedo, e ele é lá de Valência, na Bahia, rapaz, aqui na frente, pessoal, Renascer, Assistência Familiar, é carro funerário, meu pai, é, pessoal, tá olhando aí, é um, é um, uma coisa, vai meu amigo, tá embora, vai, vai, pode ir embora, com Deus aí, alguma coisa que aconteceu aqui na frente, tá jogando pra cá, quer ver? Depois que ele jogar pra cá, ou quebrou, bateu atrás, aqui ó, tá mais certo que bateu atrás, quer ver? Bateu atrás, bateu atrás do táxi, aqui ó, não, não aconteceu quase nada não, deu aquela, aquela chocadinha ali, toquinho, é, o que que acontece, aqui é PRF, né, que faz a, a fiscalização aqui, é BR-101, né, é, acidente, com, sem vítima, né, eu falo que aconteceu comigo já, acidente sem vítima, você pode tirar o carro, e ambos fazer o, 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 o BO, tá, a polícia chega ali, ó, tira o carro, vou fazer o BO aqui, mas eles indicam a PRF, você pode, sem vítima, ambos pode deslocar até lá, né, claro, tem que tirar suas fotos, tal, é, e fazer o boletim de ocorrência, desde que não haja vítima, beleza, igual aquele ali, foi só uma, um choquezinho na traseira ali, mas, acho que, na prosa ali, de um paga o que, eu pago lá, uns combinaram, aí fica ali a ter uma, uma, a fiscalização chegar, né, no caso aqui a PRF, mas, muitas das vezes, eles indicam só colisão, escoriação, carro a carro aí, eles indicam, tá, tirando o carro e fazendo o boletim de ocorrência, né, até mesmo no posto, até mesmo no sistema, tá, pessoal, aqui ó, aqui deixa que vai pro centro de vitória, tá, e aqui inicia-se o contorno, beleza, aqui se inicia o contorno, é, eu vou dar uma seguida, mais um trechinho aqui, que eu quero mostrar lá onde sai, a, ó, o quilômetro 271, falei 273 não, 271, onde sai lá, a, onde vai sair o contorno, mestre Álvaro, tá bom? Então, José Alves, amigo José Alves, aqui de Teixeira de Freitas, na Bahia, valeu José Alves, obrigado aí por acompanhar o canal, tá bom? É, terra boa, terra boa, Bahia, aqui na frente, pessoal, vai sair um monte de gente da marginal, que afunila tudo pra cá, então, se você puder já antecipar isso aí, pra você não ficar agarrado, parado aí, que eles entram de vez ali, já entra na frente, não tem? então, você já joga pra cá e vai embora, só lembrando, contorno aqui, Carapino, tô indo no sentido sul, beleza? Vamos sair lá em Cariacica, nosso trânsito aqui hoje, tá, até assim, é início, logo que sai ali, daquela, toda junção ali, que, é, vem tudo aqui, igual ali, normalmente ali, é quatro vias, vem, vem duas vias na central, e duas vias na marginal, aí, quem vai e possua aqui, já afunila pra duas vias, né, no caso, sai de quatro vias, duas na central, duas na marginal, e afunila aqui, só em duas vias, então, há um 2320 aí, no quarto eixo, rapaz, tinha tempo que eu, que eu não visse de ouvir, né, aí, voltando o conceito lá, aí, claro que no início aqui, ia ter, distribuir mais a, a velocidade aí, começar a espalhar, aí, afunila, um monte de carro, né, pois é, um, um fuscão ali, um 2320 ali, no quarto eixo, cara, que bacana, o, o quarto eixo, pessoal, você pode estar acrescentando, no quarto eixo, é, uma vez que você, para ganhar mais seis toneladas, o quarto eixo aí, você ganha mais seis toneladas, na verdade, um bitruc, é um truque com o quarto eixo, eu fiz o vídeo passado aí, eu sei, quem conhece caminhão sabe, é, eu fiz o vídeo passado aí, era um, truque, 2430, por que um 2430? Porque, ele é, ele é um bitruc, né, um bitruc 2430, não minta, é um truque 2430, eu estou confundindo aqui, voltando lá, o truque 2430, né, o 24 ali, é peso total técnico, 2430, já é potência de motor, então, quando passa, até 24, normalmente, né, o cara tem que seguir, seguir tudo, um regime de lei, é truque, se ali, se ali tivesse um 30, né, 30, já era bitruc, por que aí, você aumenta em 6 toneladas, né, o seu peso, né, a ser técnico, né, PBT, que é, é, o conjunto aí, de formação de peso aí, carga e veículo, no caso, o bitruc, nada mais é, com truque, com o quarto eixo, beleza, no caso ali, o 2430, tem o mesmo motor, do 3030, é o mesmo motor, é, só, ó, um 330 ali, o, do 2430 lá, é o mesmo motor, né, ele tem a mesma potência de motor, né, é a mesma potência de motor, mas o 2430, é truque, não bitruc, vocês entenderam? expliquei certinho? 3030, bitruc, tá, e 2430, truque, porque o que vem primeiro, é o PBT, depois potência de motor, ok? Vamos aqui no contorno, se o sol tivesse, exposto aí, ia pegar o sol de cara aí, ó, de frente, que, já tá aí, agora, ah, horário, cara, tem que passar o horário, né, eu passei o horário, quando saímos lá de Linhares, lá, tem que passar o horário aqui também, né, é 15 horas e 42 minutos, tá, 15 horas e 42 minutos, pra quem tá indo aí, sentido norte, pegar o contorno aí, vem do Rio de Janeiro, aqui é o posto Serra Mar, aqui, ó, esse posto Serra Mar aqui, ele, é 24 horas também, tá bom? É bacana, tem comida aí, lugar pra dormir, tá, então, a localização, bora lá, 277, quilômetro 277, posto Serra Mar, né, sempre trazer dicas aí, rapaziada, vai rodar aí, à noite aí, em viagens aí, pra poder, ponto de, parada, ok? Aqui na frente, aquele condomínio que tem, praticamente o Brasil inteiro, tem, né, Alphaville, em São Paulo, é lá em Santana do Parnaíba, né, em Linhares, é lá na saída, pro Pontal do Ipiranga, quase todo lugar tem esse, esse condomínio chamado Alphaville, beleza? Pessoal, as pessoas que eu lembrei aqui, que eu não consegui lembrar, outro dia eu continuo, tá? Outro dia eu continuo, Simone Gomes de São Paulo, é Simone, abração pra você, tá? Muito obrigado por acompanhar o canal, o Paulo César de Suruí, Suruí Amagé, tá? Valeu, Paulo César, brigadão, tá? Pessoal, aqui, quilômetro 279, aí, ó, aqui que vai sair a feira, perna do Contorno Mestre Álvaro, Então pensa, vocês vão observar o trecho aí, que a gente passou, logo depois, se voltar o vídeo, você vai ver, lá no 247, vocês vão ver aí, que eu falei, aqui vai começar a perna do Contorno Mestre Álvaro, lembra? Então, a gente vai deixar todo esse trecho aí, de carabina, que a gente passou, com semáforo, garra aqui, garra ali, e tava bom o trânsito ali, tá? Vocês viram que a gente nem parou direito ali, foi só, mas ali, daqui duas horas, horas, só Deus na causa, ali, é, pra passar ali, é quase uma hora, então, você vira aí, então, a gente vai pegar lá em cima, até mesmo antes da PRF, lá, 247, sai aqui no 279, então, vocês fazem os cálculos aí, quanto que a gente percorreu, 247 ao 279 aí, passando por dentro de cruzamento, semáforo, radar, pra você pegar 19,5 km aqui, sem cruzamento, sem radar, beleza? Acho que o radar no futuro vai ter, sem semáforo, no caso que eu queria falar, sem semáforo, então, vê como é que vai adiantar a viagem, vai ser uma maravilha, tá? E abraço aí, meu amigo, Lote de Bertioga, valeu, Lote! Ó, fazendo a terraplanagem aí, vai sair uma construção grande aí, ó, que tem certo lugar aí, que você passa muita noite, quando você passa o dia, que você vai, opa, vai sair um trem bom aqui, tá? Vai sair um trem bacana, é, é isso aí, é, Antônio Valdemir, Antônio Valdemir é o parceiro lá, amigo de Itauar, Ceará, meu Deus, será que é longe? Itauar, Ceará, valeu, Antônio Valdemir, muito obrigado, tá? Muito obrigado por acompanhar o canal, tá? Pessoal, tá vendo aqui na frente, olha, vendo aqui, só não é radar não, tá? Tá vendo aí, olha aqui, ó, esse aqui não é radar, tá? Pra vocês entenderem, isso aí é pra caso, veículo roubado aí, furtado, que seja, quando passar aí, a placa vai ler ali, vai constar que passou aqui, vai ficar mais fácil ser recuperado, tá? É, inclusive, tem uma reportagem sobre isso aí, que as pessoas estão vindo aqui, a velocidade máxima aqui no contorno de Vitória, é 80 por hora, é, é claro que você pega uma pista dessa aqui, depois de vir um trocamento ruim daquele lá, você vai querer acelerar, Então, acontecendo um acidente, agora que essas câmeras aí pra fiscalizar sobre veículo roubado, é novo, pouco tempo tem aqui, mas não é radar, e as pessoas entram aqui, você olha quando topa, pum, mete o pé no freio, pum, aí causa-se acidente, teve um recentemente aí grave, tá? Ali outra aí, ó, por quê? Radar, pessoal, quando você, vamos seguir-se a legislação, quando vai se instalar um radar, tem toda uma informação antes, aqui 80, se fosse um radar de 60, que as pessoas acham que é de 60, pum, trava no fluxo da acidente, se fosse um radar ali, vinha, havia aqui 80, tinha que informar, uma vez que aqui no estado, não pode aplicar-se uma multa, né, atuar um infrator, desde que não está informando, entendeu? Tipo, ah, aqui 80, olha lá, a placa de 80, as pessoas estão freando, achando que ali é 60, não é ali, não é um radar, ali é uma câmara fiscalizadora de veículos furtados, beleza? O que que acontece? se for multar, vamos supor que bota um radar ali, e não tem informativo, você pode recorrer, tá? Você pode recorrer, que aqui no estado, toda a fiscalização é mediante informativo, igual aqui, aqui 80, ah, mas aqui 80, eu estou a 100, tá, está me informando que aqui é 80, ah, não tem fixo, mas pode ter móvel, aqui pode ter, a gente fala, o secadorzinho de cabelo das PRF aí, os parceiros de trabalho aí, a gente comenta isso aí, sabe que a gente comenta isso, então, se tiver o PRF aqui, para no acostamento aí, e pegar você a 100, ou acima de 80 aí, 90 por hora aí, claro que tem um limite aí, depois de 80, ele vai te atuar, porque aqui está informando que a velocidade aqui, máxima é 80, e você está a 100, você entendeu? Então, no caso do radar fixo, se fossem 60 ali, tinha que ter colocado 60 por hora, se fossem 80, no caso ali, era, é, ele informar que era 80 por hora, mas o geral aqui já é 80 por hora, então, no via das dúvidas, segue-se a velocidade, que está específica no geral, que é 80 por hora, que as pessoas estão se assustando, achando que é 60, aí que dá o acidente, quem conhece, ah, aqui é 80, estou em 80, aí a pessoa está lá em 90, 100, daqui a pouco, quando vê, pum, pé no freio para 60, meu irmão, é acidente direta, direto, 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 inclusive, lá na 381, chegando em Nova Venece, ali no Tupinambas, deixa eu ver se eu lembro aqui, é tipo um assentamento que tem ali, onde tinha um frigorífico antigo de suínos, ali tem também, tem também esse medidor de, fiscalizador de veículos custados, e as pessoas estavam achando que era radar, mas não, os radars tinham que ter uma sinalização, e ali é 80, beleza? À medida que a gente vê os comentários, que a gente vem, eu vou lembrando, né, que eu leio os comentários e vem trazendo aqui, ok? Vocês estão bons? Bom, pessoal, vamos parar, né, duas horas e meia de vídeo, estou conversando aí, sem parar, acho que eu já, acabei, gastei meu vocabulário todinho, né, só vou só mais um pouquinho, eu vou só mais um pouquinho, José Maria, José Maria que eu já falei, José Maria da Rocha, São Pedro da Aldeia, ele, ele faz tanto comentário aqui, pensa, ele bota o vídeo, ele comenta, obrigado aí tá, José Maria, obrigado pelos comentários, eu adoro, é bom demais, eu gosto, então você acaba, acaba, ter sem chegar na anotações do nome da pessoa, você já tá decorando, já sabe, né, você vai todo dia ali, é, trocando prosiano, tem o WhatsApp do canal também, que a gente, é, acaba conversando com os inscritos, e acaba você, é, guardando até na mente, beleza, José Maria da Rocha, São Pedro da Aldeia, brigadão, tá, é, Gil e Neide, ah, rapaz, Gil e Neide na BR de São Gonçalo, valeu Gil, Neide, obrigado aí tá, por acompanhar o canal, é, acompanha a viagem de vocês aí, é, é, pessoal, Gil e Neide é um canal que eles tem, tá, Gil e Neide na BR, tá, quem gosta de trecho aí, é, acompanha o canal deles aí, top mesmo, eu gosto de trecho, principalmente, é, trecho que eu nunca passei, né, eu gosto de ver, tá, é, Alex, Alex Pacheco, São Gonçalo, valeu Alex, brigadão tá, por acompanhar aqui o canal, é, aqui é Porto de Cariacica, pessoal, Porto de Cariacica, é, aqui é a entrada, nem, nem reparei, tem uma, normalmente tem uma placa, lá atrás é Rosa da Penha 1, né, aqui na região do contorno, entrou um lento lá na frente, entrou um lento lá, você tem que, tem uma subidinha ali, você já tem que, já antecipar, isso aqui demorou um pouquinho, mas percebeu logo em seguida, o que que acontece, caminhão, caminhão se aproveita, se embalagem, aí você, você viu, a gente fica olhando sempre lá na frente, pessoal, bem lá na frente, aí quando, entra uma pessoa na pista, você tá na faixa da direita, você joga pra esquerda, tá, que quando você se aproximar dele, a velocidade vai quebrar, não tem? O caminhão trabalha com velocidade, manter a velocidade, você perder velocidade, até você chegar na velocidade que você tava de novo, principalmente uma subidinha, nessa aqui, tu vai penar, então, você sempre trabalha, né, olhando bem lá na frente, né, o que tá acontecendo lá na frente, passei, agora eu tô pesado, vou perder velocidade, aquele rapaz ali, agora vem também, embalou também, é um pouquinho, é um cargo, aí ó, lembra, talvez eu olhar um cargo agora, lembrar de um amigo macilinho, que tá um cargo aí, esse cargo aqui é um, é um 17, 17, é um pouquinho, aí ó, 170 cavalos, é, show da bola, Manuel Pereira de São Paulo, alô, seus parentes do bairro Aviso, ah, Manuel, agora eu tô lembrando aqui, cara, eu fui no bairro Aviso lá, seus parentes lá, que mexem com o trio elétrico lá, eu passei lá, o incrível que pareça, minha sogra mora menos de 60 metros da casa deles, você conhece eles, valeu, Manuel, obrigado aí por acompanhar, você sempre tá deixando os alôs aí, para os seus amigos aqui, seus parentes aqui do bairro, lá do bairro Aviso em Linhares, Silvio, Silvio Rocha, Teresópolis, Rio de Janeiro, valeu Silvio, fiz um vídeo da Serra, depois de muito tempo aí, querendo fazer o vídeo, eu fiz o vídeo da Serra de Teresópolis, e o Flodoaldo aqui, Flodoaldo é lá de Segipte, lá de Aracaju, meu Deus, eles são de longe, brigadão gente, todos vocês por acompanhar o canal, eu gosto muito, eu tenho um amigo, Amaro Alves, do Campos do Goitacazes, Bruno Ripardo, de Maricar, Rio de Janeiro, pessoal, muito obrigado, eu agradeço muito, de coração vocês aí, por estar acompanhando, dando essa, essa moral aqui, para o amigo aqui do trecho, valeu, por isso que eu não quero conversar com vocês, eu sei que vocês vão ver o vídeo mesmo, é por isso que eu falo demais, minha oportunidade tem para mim, se aproximar de vocês falando aqui, agradecer vocês também aqui, respondendo aqui, vocês que mandam, para lembrar de vocês, valeu, tem o Alberto, Rio das Ostras, Silvio Overnay, de Santa Cruz, muito obrigado, tá, Carlos Oliveira, né, Carlos Oliveira, e seu amigo, ah, está mandando um abraço aqui do seu amigo, Carlos Augusto, é, é dois charanos, Carlos Oliveira, e Carlos Augusto, é, muito obrigado, tá, pessoal aqui, é, se aproximando, é, do Seasa, é, descendo ali, depois passar do Seasa, eu vou estar encerrando, tá bom, e eu creio que, foi de bom tamanho aí o vídeo, vim de Linhares aqui fazer vídeo, fazendo vídeo, conversando com vocês, e eu creio que foi de bom tamanho, outra vez, eu, eu não terminei, minhas anotações, todinhas de quem pede um salve, pede um alô, mas, eu creio que em um outro vídeo, eu vou estar finalizando, tá bom, vai ter que dividir em partes, assim, que é bastante gente, e eu, estou conseguindo atender todo mundo, mas assim, né, paciência, às vezes eu mando uma mensagem aí, igual, eu vou parar daqui a pouco, fazer um descanso ali, depois de quatro horas e meia, você tem que parar, tá, pessoal, se não, tome caneta ali, na lei do descanso aí, então, vou parar depois de quatro horas e meia, ali, para me fazer um descanso ali, com os quarenta minutos, aí, eu vou conseguir responder um pouco, tem comentário no canal, tem comentário no WhatsApp, o meu WhatsApp, mas tem no canal, então, eu consigo, né, pedir paciência a vocês, eu consigo estar respondendo todo mundo, mas, às vezes, não imediato, tá bom, o meu trabalho aqui também é a volante, não tem como eu ficar pegando o telefone, o meu telefone, né, que eu tenho o telefone do canal, e o telefone é meu, eu consigo fazer, acoplar aqui, fazer, inclusive, é, pessoa que, que, vocês que trabalham no Mercedão aí, eu trouxe um vídeo explicativo aqui, do Bluetooth, é, como conectar o Bluetooth, é passo a passo, né, é, é um pouco, né, caminhos, né, pega uns caminhos aqui, um caminho ali, mas, depois que você consegue, fica legal, você pega o primeiro contato, mas, tudo pra fazer, pra conectar, sim, esse rádio, tem esse espaço todo pra fazer, mas, eu trouxe aqui, tá aí, depois que você conecta, o seu celular no Bluetooth, aqui, no rádio de série, tá, o rádio de série, tá, pessoal, a rádio de série Mercedes-Benz, você vai trazer, o seu, sua tela do, do, do seu celular aqui, pro painel do carro, e você vai conseguir mexer, tudo aqui no, 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 multifuncional, os volantes, multifuncional, os botões aqui no volante, pra você não tirar a mão, é as tecnologias que a, as montadoras estão trazendo, pra evitar você ficar pegando o telefone, tá, facilitando a sua vida, tá, aí, todas as montadoras tem essa facilidade aí, já o, o WhatsApp do canal fica no outro aparelho, então, aí, já é, já tem que pegar o aparelho, então, eu espero parar, descanso, quando eu chego no cliente, pra estar respondendo, então, por isso que eu pedi pra vocês aí, um pouco de paciência, que às vezes eu demoro responder, mas, pode ter certeza que eu vou, responder, tá bom? Beleza? Estamos entendidos? É, aqui, 60 km por hora, aqui já, aproximando aqui do final do contorno, tá, aproximando do final do contorno, aqui, estão fazendo aquele viaduto ali, depois vão tirar essa passagem perigosa aqui, tá, aqui é uma passagem perigosa, você desce o morro ali, do meio do nada, tem um semáforo, tá, eu creio que isso aí é provisório, vocês viram ali que estão fazendo, eles estão fazendo, mas logo lá na frente, negócio, uns 400 metros na frente, tem uma passarela, né, eu creio que eles vão estar tirando, porque, à medida que vem causando acidente, eles têm que fazer melhoria, tem que botar uma passarela, tem que botar um viaduto aí, né, que é a região de Mucuri, que pertence ainda à Cariacica, né, então acaba causando acidente, né, esse, essas paradas aqui, à noite, né, só falando para vocês, quem conhece, à noite aqui, é um setor muito, como é que você vai parar aqui à noite, pessoal, aqui é tudo escuro, então a pessoa não para aqui à noite, questão de acidente, essas coisas assim, né, então é muito perigoso, tá, muito perigoso mesmo, então, tá aí, é mais uma indicação aí, nesse trecho aqui, entrada de Mucuri aqui, BR-101, é esse semáforo aqui, perigoso, cabe descer lá, você desce embalado, olha isso aí, o sinal abriu para nós, estava parado, aí quem vem embalado, vai passando embora, estava parado ali, quilômetro aqui, é no quilômetro 295, beleza? É, à esquerda ali, deixa eu ver se o nome, aquele bairro ali, Vila Capixaba, aqui à esquerda, Vila Capixaba, que já vai dar acesso ali, logo ali à esquerda, na frente lá, já é o Seasa, ah, eu quero ir para o Seasa, aqui, para o Seasa de Vitória, mas não, o Seasa aqui fica em Cariacica, como disse, na região, sim, da Grande Vitória, uma passarela aí, e lá é uma parada para passagem de pedestre, tá? Então, eu quero ir para o Seasa, então, a próxima saída aqui, você vai sair, quando estiver indo para a Vila Velha, tá? Vai sair, vai passar por baixo, vai pegar ali, é a 262, aí você pega a 262, mantém na sua, pega a sua extrema direita, mantém a sua extrema direita, que logo na frente, vai ter um semáforo com retorno, logo depois do shopping aqui, no Suara, tá? Igual aqui, aqui à minha esquerda, ali, ali já é o Seasa, entendeu? Aqui, não dá para a câmera ver, mas aqui na minha esquerda, aqui já é o Seasa, então, você vai fazer só isso aqui, vai sair aqui, em 1996, quem está vindo, pessoal, do norte para o sul, tá? Quem vem do sul, para acessar o Seasa, já é outra pegada lá, aí você, todo o norte aqui, sai aqui, mantém a sua esquerda, você vai passar, por baixo, daquele viaduto lá, que nós vamos passar por cima aqui, você vai cair na 262 lá, porque logo ali embaixo, ali, a 262, ela segue, pareada aqui, com a, com a BR-101 aqui, essas duas seguem juntas, aí, seguem juntas aqui, pessoal, está acabando bateria, pessoal, vamos encerrar por aqui, tá bom? Valeu, muito obrigado por acompanhar o canal, fica com Deus, agradeço a cada um de vocês aí, tá? Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Aqui, já estão descendo aqui para a Viana, tá? Passei no fim do viaduto aqui, onde ainda faz o contorno, o retorno para ir para o Seasa, para quem vem do norte, fica com Deus, tá? Muito obrigado por acompanhar, agradeço de coração, até o próximo vídeo, e fui!